Bom, bom dia oficialmente então a todos os presentes, especialmente aos nossos participantes da mesa. Essa é a sessão livre número 53 aqui do Enamparque de Brasília de 2021. O tema da nossa sessão é o Patrimônio Reconstruído e nós então eu e a professora Ana Carolina somos os coordenadores da sessão e junto a nós então estão cinco convidados, participantes aqui que toparam o nosso tema e que nos acompanham hoje aqui. Então para começar nós combinamos de fazer então uma pequena apresentação dos participantes agora, para que todo mundo conheça quem está aqui apresentando e depois a gente vai encaminhar as apresentações então na ordem que foi prevista lá da nossa sessão. Então seguindo a ordem das apresentações, eu apresento então a professora Cláudia dos Reis Cunha, que é arquiteta especialista em História e Cultura pela Universidade Metodista de Piracicaba, mestre doutor em História e Fundamentos da Arquitetura e Urbanismo pela FAUSP, atualmente professora associada da Faculdade de Arquitetura, Urbanismo e Design da Universidade Federal de Uberlândia, docente permanente do Programa de Pesquisa Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Federal de Uberlândia, faz pós-doutorado lá no Programa de Pós-Graduação em Arquitetura da UFBA e vem atuando como docente pesquisador então nos temas de patrimônio cultural, conservação e restauração do patrimônio urbano e arquitetônico, além de ser membro do Comitê Brasileiro do ICOMOS. Ela vai apresentar um trabalho junto com o professor Rodrigo Espina Baeta, que é arquiteto pela UFBA Federal de Minas Gerais, especialista em conservação e restauro de monumentos e sítios históricos pela UFBA e pelo curso Ciudades e Vivendas de Iberoamérica, do Centro Nacional de Conservação, Restauração e Museologia de Havana, em Cuba. O professor Baeta também é mestre e doutor pela Federal da Bahia. Ele recebeu a menção honrosa no Prêmio CAPES de tese de 2012, é professor associado da Faculdade de Arquitetura da UFBA, professor do Mestrado Profissional de Conservação e Restauração de Monumentos e Núcleos Históricos, que também foi coordenador desse mestrado, é professor do Programa de Pesquisa e Pós-Graduação da UFBA e também foi seu coordenador, editor dos cadernos do PPG-AU da UFBA, compôs a diretoria aqui da ANPARC, membro diretor do ICOMOS e autor de dois livros premiados aqui pela ANPARC, O Barroco e a Arquitetura e a Cidade no Século XVII e XVIII, Prêmio ANPARC em 2012, e A Cidade Barroca na Europa e na América Ibérica, Prêmio ANPARC em 2018. O segundo trabalho vai ser apresentado pela Ana Marta de Touvo, que é arquiteto urbanista, mestre em artes pela Universidade Estadual de Campinas, é docente da FAAP de São Paulo, do curso de arquitetura e urbanismo, e também do curso de extensão em preservação do patrimônio arquitetônico da Mackenzie. É diretora de patrimônio da OS Museu, a céu aberto, sócia e coordenadora de projetos e obras da empresa Ambiência, Arquitetura e Restauro, consultora técnica especializada em preservação do patrimônio histórico brasileiro. Tem experiência na área de projetos de restauro e intervenção do patrimônio histórico, educação patrimonial e projetos de requalificação urbana. A Ana já foi premiada pelo conjunto da obra na Feira de Restauro de Florença, vencedora do Prêmio Master Imobiliário 2018-19 e menção honrosa no Prêmio IAB 75 anos pelo projeto de restauro e substituição de energia da Vila Mariana. Junto com ela está o Márcio Novaes Coelho Júnior, que é arquiteto e urbanista pela Mackenzie, mestre e doutor pela FAUSP, em convênio com o Instituto de Sociologia da Universidade Técnica de Berlim. Sócio de escritórios Guizardo e Coelho Arquitetura, foi sócio da Nave Arquitetos Associados de São Paulo e arquiteto do Condefat de São Paulo também. Professor da FAAP, atuando na disciplina de projeto arquitetônico, técnicas retrospectivas com foco no patrimônio urbano. Depois do trabalho do Márcio e da Ana, a gente vai contar com o trabalho do Nivaldo, Nivaldo Vieira de Andrade Júnior, que é arquiteto, mestre e doutor pela UFBA, com pós-doutorado na Ecole do Urbanismo do Paris, professor associado da Faculdade de Arquitetura da UFBA, professor e atual coordenador do Programa de Pesquisa e Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da UFBA, professor permanente do Mestrado Profissional em Conservação e Restauração de Monumentos e Núcleos Históricos, líder do grupo de pesquisa Projetos Cidade e Memória, já foi presidente do Instituto de Arquitetos do Brasil, secretário executivo da Federação Pan-Americana de Associações de Arquitetos, membro do Conselho Construtivo do IFAM, Conselho Deliberativo do ICOMOS, do Conselho Diretor do DOCOMOMO, coordenador do Fórum Nacional de Entidades em Defesa do Patrimônio Cultural Brasileiro. Também faz parte do Comitê Científico da UIA Rio 2021. Já recebeu a menção honrosa pelo Prêmio CAPES de tese de 2013, o Prêmio UM PARC de tese também de 2014. E agora acabou de receber o Prêmio de Livro aqui no Enam Parque 2021 pelo livro Arquitetura Moderna na Bahia. Finalizando as apresentações, então, a professora Ana Carolina, que é arquiteta, mestre e doutora pela Faculdade de Arquitetura da URGS, professora pesquisadora associada da Faculdade de Arquitetura da URGS, ministrando as disciplinas de projeto arquitetônico na graduação e arquiteturas extemporâneas na pós-graduação. É professora permanente do Programa de Pesquisa e Pós-Graduação em Aquitetura Propar, da URGS, e é líder do grupo de pesquisa Projetar no Construído vinculado à URGS. Esse grupo de pesquisa que, aliás, ensejou a realização dessa mesa aqui. Em 2012, a Ana recebeu o Prêmio UM PARC também de categoria tese e o Prêmio CAPES de tese. E agora, também, em 2021, aqui no Enam Parque, a Ana recebeu o prêmio, então, pelo melhor artigo da revista Rita, em Teatro Vá, que coisa que existe, todos lotissem, donde está, nadie lo sabe. O artigo da Ana. E, finalizando, então, me apresento rapidamente também. Sou o Leandro Manente, sou arquiteto, mestre e doutor também pela Faculdade de Arquitetura da URGS, onde eu também sou professor e colega da Ana, sou pesquisador vinculado ao grupo de pesquisa Classicismo e Arquitetura e ao grupo Projetar no Construído, liderado pela Ana, e sou professor colaborador do programa de pesquisa e pós-graduação Propar, da URGS. Certo? Então, eu passo agora a todos apresentados, sejam todos muito bem-vindos, é um enorme prazer contar com a presença de todos aqui. E eu vou, inicialmente, passar a palavra para a Ana, que vai fazer uma apresentação do tema da nossa sessão e, em seguida, encaminharemos às apresentações dos trabalhos. Ana, então. Bom dia a todos. Queria iniciar agradecendo a presença de todos que estão na sala, tem agora algumas pessoas a mais aqui que vieram assistir, mas principalmente a disposição dos colegas que toparam fazer parte dessa mesa, né, que foi, assim, desde o começo uma coisa meio decidida de última hora e aí depois a gente só foi encontrando, assim, plot twists ao longo do tempo, só sei que resulta que nós estamos de manhã e toda aquela expectativa, de longe, e toda aquela expectativa de nos encontrar, que era o plano, né, era a mesa, era o pretexto para a gente se encontrar presencialmente, isso acabou não acontecendo. Mas, certamente, não sabemos se em breve, mas, certamente, vai voltar a acontecer. Eu fico muito feliz, assim, de estar junto com as pessoas que eu acho, além de competentes, tão queridas. E ainda chegaram outras queridas agora aqui para nos assistir. E também competentes. Bom, deixa eu compartilhar o arquivo aqui com vocês, que é uma... não se preocupem, que é uma coisa muito rápida. Leandro, tu me avisa se está tudo certo. Está tudo certo. Bem, o incêndio que acometeu gravemente... e eu vou me permitir ler, tá, gente, para tentar não me espichar demais. Então, o incêndio que acometeu gravemente um dos edifícios mais notáveis do mundo, a Catedral de Notre-Dame de Paris, trouxe com força às redes sociais e à imprensa um debate que há muito de vídeos arquitetos. Qual conduta deve ser adotada diante da necessidade ou da intenção de restabelecimento de patrimônio arquitetônico deteriorado ou desaparecido? Reconstruí-lo segundo a aparência anterior ou adotando nova linguagem, desde que harmonia com o contexto protegido? Essas são apenas duas de uma ampla gama de possibilidades. A recente polêmica internacional foi precedida localmente pelas discussões subsequentes à trágica e completa destruição do Museu Nacional. Desnecessário dizer que a comoção diante de tais graves infortunios foi intensa e ampla. Assim como os brasileiros testemunharam a súbita ruína do fundamental museu e seu acervo, o mundo assistiu em tempo real à destruição de parte da cobertura e ao desabamento da agulha da igreja. Em ambos os casos, diante de populações atônitas, uma resposta institucional era urgente. E tal qual suceder em 1666, logo após o incêndio que devastou as construções do centro de Londres, em 1755, na sequência do terremoto que assolou Lisboa, as autoridades brasileiras e francesas prometeram providências imediatas para colocar em marcha as reconstruções de seus patrimônios. No entanto, se de um lado a consternação diante da catástrofe constrange o poder público a tomar rápidas decisões, de outro, a determinação da abordagem apropriada para intervenção restitutiva requeriria tempo e ponderação. Longe de ser consensual ou novidade, o tema do restabelecimento de arquiteturas notáveis desaparecidas é atual e oportuno. Seja porque os recursos para registro das imagens das cidades são cada vez mais completos e precisos, oferecendo uma riqueza documental inédita na história da arquitetura, passível de servir de fonte de consulta para tais intervenções, seja porque é natural que, de tempos em tempos, e em função da renovação de panoramas culturais, políticos e econômicos, as visões acadêmicas sejam debatidas e revisadas em prol da constante atualização do campo do conhecimento. E aqui, vocês devem ter notado, eu printei alguns comentários de uma postagem recente que o Museu Nacional fez no Facebook, e que essas duas lâminas contém só uma parte de um debate longo, e eu evitei, inclusive, as mais inflamadas, os comentários mais inflamados, mas é de acesso a qualquer um que quiser e que tenha, e que esteja inscrito nessa rede aí, pode ir lá e verificar. Dessa maneira, a sessão hora proposta abordará essa polêmica modalidade de intervenção no patrimônio arquitetônico construído ou desaparecido, que é a reconstrução. Afim de fomentar a discussão, os trabalhos aqui reunidos apresentarão uma série de estudos de caso e diferentes pontos de vista a respeito do tema principal da sessão. Então, sem agora que a gente precise se alongar mais, eu vou chamar o meu colega, o professor Leandro Manente, para apresentar o trabalho intitulado Continuidade e Ruptura, o Dilema da Reconstrução no Renascimento, e em seguida a gente continua com as apresentações dos demais colegas, contando com todos, para que a gente não ultrapasse muito, procure não ultrapassar muito os 15 minutos, para que no final tenha um tempinho para a gente debater, que é uma coisa que a gente gosta de fazer e inevitavelmente acaba fazendo, né, cada vez que a gente se encontra. Então, eu vou interromper aqui o compartilhamento para o Leandro poder compartilhar a tela dele. Certo. Obrigado, então, Ana. Vou compartilhar a minha tela aqui, então, com vocês. Da mesma forma, Ana, se eu estiver dizendo alguma coisa que não está fazendo sentido, tu me avisa que o compartilhamento pode estar com algum problema, né? Tá. Bom, a proposta, então, da mesa, né, me levou a recuperar um pouco uma parte de um estudo que eu desenvolvi lá no início dos anos 2000, dentro do mestrado, né, em que eu me dediquei, então, a analisar obras do Renascimento à luz dos tratados, mas olhando esse aspecto, assim, do fragmento da reutilização de estruturas existentes e como que alguma pré-existência condicionou, né, os projetos dentro desse arcabouço, assim, dos tratados como algo mais hermético, fechado, enfim, que se mostrou um estudo bastante interessante, demonstrando a contingência, então, das obras, né, não apenas vinculada à questão das proporções, enfim, dos projetos. Nesse sentido, eu acabei me aproximando, obviamente, de obras que envolviam o completamento ou a reconstrução, né, e aqui, então, eu procurei separar um pouco desses trabalhos, né, que eu achei que poderiam ser oportunos, ainda mais principalmente no sentido, assim, talvez de trazer quase uma continuidade dessa introdução aqui, né, à mesa, para que depois a gente passe também aos exemplos aí, estudos de caso que os colegas vão nos trazer. O ato da reconstrução de algum edifício, né, na verdade, é uma coisa bastante recorrente na história da arquitetura, né, e que é encarado, obviamente, aos olhos e critérios do seu tempo, né, muitos edifícios, né, já sofreram esses processos, né, como aqui o próprio Partenon, para ilustrar um edifício icônico, né, que, na verdade, já representa uma reconstrução, pois havia um Partenon anterior, né, que foi destruído por um ataque dos persas, né, uma dominação da cidade que ensejou, então, aqui a cidade de Atenas, né, com uma vontade de superação, o que eu acho que é um tema importante que vai aparecer aí de novo, é claro, né, um dos motivos que levam a esse tipo de obra, né, essa superação desse ocorrido, de esquecer esse acontecido, né, levou, então, a essa reconstrução, né, ele não estava propriamente pronto ainda, ele estava em obras quando foi destruído, e boa parte, então, da sua base, da sua fundação foi reaproveitada, e o edifício novo, então, que todos conhecem, foi feito sobre este, né. Nesse sentido, apenas assim como ainda um comentário, talvez, para o tema próprio da Ana, que a gente depois, em outro momento, talvez pode até conversar, mas dentro dessa ideia de mimesi que vigia naquele momento, essa reconstrução, né, essa retomada de um cânone, né, ela, de uma certa maneira, se assemelha um pouco a essa preservação do projeto, como a Ana aborda em determinados momentos, né, então, a obra é circunstancial ali naquele momento, né, então, a reconstrução naquela circunstância fazia o sentido, né, e tanto que, obviamente, acabou sendo feita, e, inclusive, né, aos olhos desse processo, melhorada, quer dizer, a ideia de que, a cada nova execução, o cânone pode ser melhorado, aperfeiçoado, né. Mas o tema, né, que, na verdade, eu queria trazer era a respeito, então, do renascimento e por que o renascimento, né. Vários autores apontam, né, que esse momento da história é importante, né, na formação da ideia de patrimônio, né, o pensamento, a partir do pensamento humanista que se estabelece, né, nesse momento, se desperta o interesse, então, pelo estudo, né, a partir do interesse do estudo das obras da antiguidade, né. A Linda Peleckia comenta que um dos resultados do humanismo foi a consciência de que o presente nada se parecia com o passado, né, ou então, né, a clássica intervenção da Schoec, que atribui, então, o conceito de monumento histórico como pertencente a esse momento da Europa pós-gótica, né, ou então, o Eugênio Garim, que comenta que a consciência do nascimento de uma nova época diferente do precedente é típica dos séculos XV e XVI na Europa, né. Esses estudos sobre o passado, né, fazem com que se construa uma noção semelhante, né, ou talvez análoga àquela que hoje nós poderíamos dizer sobre a noção de alteridade, esse reconhecimento do outro, de que havia um momento diferente, né, do atual. Essa noção de alteridade, né, nascida a partir desses diversos estudos aí, né, desenvolvidos a partir das ruínas que levaram a diversos projetos, né, resumidamente, né, poderia dizer que no século XV, como geral, assim, né, a gente vê uma postura que procura incorporar a nova linguagem clássica de uma maneira conciliando com as partes existentes, né, dos edifícios góticos. E aqui um exemplo apenas disso, né, a famosa fachada do Alberto de Santa Maria Novela, em que ele incorpora partes do revestimento existente gótico no seu traçado geométrico proporcional para o completamento, aqui, no caso, né, da fachada de Santa Maria Novela, né. Porém, né, o exemplo que eu ia trazer para a nossa discussão, que diz respeito a uma reconstrução, é bastante característico do século XVI, então, onde esse, onde se estabelece muito mais um contraste entre a nova arquitetura e a arquitetura do passado, né, não se identificando mais tanto a essa postura de conciliação entre diferentes linguagens, né, ou diferentes momentos, mas sim uma postura mais de ruptura. Nesse caso, então, o exemplo, então, é a Basílica Paladiana, ou também conhecida como Palazzo della Ragione, ou então o Palácio Comunal da cidade de Vicenza, que tem uma longa história com diversas, com diversas destruições ao longo do tempo, reconstruções, né. Resumidamente, também, é um palácio que se inicia lá no século XIII, e com a instalação, a comunidade adquire um palácio existente para instalar o seu magistrado, e logo depois, ao lado, constrói um pequeno palácio público, que é constituído, então, pela sala do Conselho Municipal, no segundo pavimento, e um térreo com áreas comerciais, né. Esse edifício, ele vai sofrer muito, esse conjunto arquitetônico vai sofrer muito ao longo do século XIII e XIV, com diversos saques e incêndios, fruto das guerras ali de dominação de Pádova e Veneza sobre a cidade de Vicenza, até que, em 1444, um último incêndio destrói boa parte do edifício, ele fica inutilizado, restando, basicamente, os térreos, né, que eram mais reforçados estruturalmente, e a cidade, então, já dominada por Veneza, recebe o arquiteto de Veneza, Domênico da Venetia, para construção, então, e ampliação da sua sala municipal, né, um edifício bastante importante para a comunidade, quer dizer, um símbolo de autonomia, uma autonomia muito mais desejada do que de fato, já que eles eram dominados por Veneza, né, nesse momento, essa sala ampla, então, é executada sobre os térreos daqueles edifícios existentes, né, unificando os térreos e construindo-se essa sala. Esse momento, então, é, esse edifício, ele é melhorado ao longo do tempo, né, e, no final do século XV, então, mais algumas demolições no entorno permitem a ampliação do edifício e a construção dessas arcadas, né, pelo arquiteto veneziano também, Tomaso Formenton. Essas arcadas, elas ficam prontas próximo do final do século XV e, em seguida, elas começam a desmoronar, né, e isso começa a gerar, então, uma série de estudos, né, um outro arquiteto veneziano se junta, o Formenton já era falecido, se junta à obra e propõe a reconstrução das arcadas como elas eram, com alguns reforços estruturais, eles começam a reconstrução novamente, né, pelo ano de 1500, e, em seguida, vem uma nova guerra, né, de Roma com Veneza, os trabalhos são interrompidos e, novamente, as arcadas desmoronam, né, as mesmas que tinham sido reconstruídas desmoronam novamente, né, e aí a cidade, então, já, né, imbuída de um outro momento, aí do século XVI, começa a consultar diversos arquitetos para a reconstrução dessas arcadas. O primeiro projeto, a primeira proposta é a reconstrução de novo, como elas eram, né, porém, uma arcada que significava o momento anterior e também, né, obviamente, já tinha apresentado problemas duas vezes, né. Em seguida, alguns arquitetos, eu vou mostrar dois ou três, o CERL, um arquiteto importante, apresenta uma proposta que traz a linguagem clássica, né, para o edifício, quer dizer, uma linguagem nova, porém, ele apresenta uma proposta que, de uma certa maneira, desconsidera o edifício existente, ele não cria, né, conexões com as aberturas do edifício e o Conselho Municipal descarta esse projeto, né. Em seguida, o Júlio Romano também apresenta uma proposta e ele traz, então, uma proposta robusta, com um rusticado, com vãos pequenos, né, mas o Conselho Municipal também rejeita a proposta por conta do custo, que é outra coisa que aparece também, né, nesse tipo de projeto, que seria muito caro para a execução dessa base rusticada forte, né. Aí, um arquiteto local, né, ele era originário de Padova, mas que se desenvolveu como arquiteto aí na cidade, né, em 1543, apresenta um primeiro projeto, onde a gente vê referências do projeto do Serling em cima e referências do projeto do Júlio Romano na parte inferior, né. Esse projeto também não é muito bem aceito, o Paládio vai fazer uma nova visita à cidade de Roma e volta, então, com uma outra solução, que vai ser, então, apresentada, né, ao Conselho Municipal. O Conselho Municipal, então, se reúne em 1549 para decidir entre a reconstrução, a construção reforçada e cara do Júlio Romano, ou essa construção do Paládio com uma linguagem nova, né. Ao mesmo tempo, o Paládio utiliza, né, um tipo de módulo que se adequa aos diferentes vãos do edifício, então, ele consegue criar uma relação com o edifício existente, né. Nessa situação, o Conselho Municipal decide aprovar a linguagem nova, né, a reconstrução com outra linguagem, então, né, o que demonstra também, né, essa vinculação aqui, né, essa situação política da cidade, que queria se desvincular da ideia veneziana e, ao mesmo tempo, trazer de volta um pouco uma reminiscência do seu passado romano, né, era uma cidade de fundação romana, então, o projeto também, a decisão passa por uma decisão política também, né, de representatividade, de como esse arquiteto local, né, poderia, então, apresentar uma solução, né, perante aos arquitetos anteriores venezianos e de outras localidades que ali participaram, né, então, a nova linguagem vence, né, e o edifício fica, então, com essa cara que nós conhecemos ele hoje, né. Finalizando, para não me estender, né, eu ia apenas comentar também de um outro projeto que está acontecendo nesse mesmo momento, não é uma reconstrução e sim um completamento, né, mas para trazer uma decisão diferente da que aconteceu ali, né, a Basílica de São Petrônio é uma igreja que começou a ser construída no século XIV, uma igreja gótica, que já passa por diversas discussões, porque essa obra, obviamente, né, como muitas, demora bastante a construção e, iniciada num período, acaba terminando em outro, e isso gera conflitos, né, mas o grande conflito maior, né, a grande discussão acaba sendo levantada com o completamento da fachada, que, ou o desenvolvimento do projeto da fachada, que passa a acontecer no século XVI, o primeiro projeto, que é esse aqui, é o projeto do Domênico Varinhano, é um projeto gótico, né, que começa a ser executado, mas a comunidade não satisfeita começa a consultar vários arquitetos. Muitos estudos são feitos para essas fachadas, para essa fachada. O Paládio também se envolve, ele começa com um estudo, junto com outro arquiteto, incorporando uma parte já existente e executada da fachada, né, e, aos poucos, ele vai cada vez mais trazendo a nova linguagem, né, e acaba propondo uma igreja, uma fachada completamente clássica ao final. Porém, a decisão final da comunidade, ela se baseou num relatório de um outro arquiteto milanês chamado Domênico da Pellegrini, que se envolveu no completamento, na finalização da obra de Milão também, e ele traz uma discussão interessante, ele separa os projetos, esses diversos projetos, em três grupos. Ele diz que o grupo que procura conciliar a linguagem gótica com a linguagem clássica é um grupo que deve ser descartado, porque essa é a pior solução que se poderia imaginar naquele momento, né. Ah, os projetos clássicos, ele acha que seriam os melhores, que algum desses deveria ser finalizado, então, e completado na igreja. Porém, né, se a comunidade não tinha recursos para bancar a demolição da fachada gótica, essa que está executada, né, que, então, se completasse a igreja com o estilo gótico, né, trazendo aí a discussão de uma continuidade estilística, né, que aqui, né, a demanda econômica acabou vencendo, né, e embora até acabou não sendo nem nunca completada a própria fachada da igreja, né. Então, finalizo por aqui a breve apresentação, né, lembrando, então, trazendo alguns temas, né, para essa nossa discussão, como a questão do reconhecimento do outro, que começa a surgir um pouco aqui, essa noção de alteridade, né, que essas reconstruções são operações também políticas, são operações também econômicas, e que, principalmente, né, como já disse a Ana, são polêmicas, geram discussão, né, e muitos estudos são feitos. Bom, eu agradeço a oportunidade e vou passar de logo a palavra para os nossos colegas. Agora é... Deixa eu interromper aqui para apresentar o trabalho que não vai me suceder. Seguimos, então, com o trabalho da Cláudia Cunha e do Rodrigo Baeta, que se intitula Entre reconstruções, repristinos e delírios, a memória forçada da arquitetura colonial entre as décadas de 1950 e 1980 e suas consequências para a dissolução do patrimônio eclético brasileiro. Rodinho, você faz as honras, você começa, né, como a gente combinou. Enquanto você estiver falando, eu vou subir a apresentação, tá bom? Certinho. Bom, gente, bom dia, então, a todos. Obrigada aí pela oportunidade de a gente estar nesse diálogo, que acho que vai ser instigante, rico, enfim, o tema realmente é dos mais controversos e por isso também se reveste dessa importância. A proposta da mesa, da sessão livre aí é muito acertada, né, porque de fato é interessante. Esse trabalho, né, que eu e o Baeta escrevemos, ele parte de uma série de diálogos aí que a gente vem estabelecendo, né, desde o ano passado, quando eu fui fazer o pós-doutorado na UFBA, né, junto do PPGAU, e também, enfim, de questões que a gente tem de afinidades, enfim, e de aproximações aí nas reflexões, especialmente com relação às teorias do restauro, né. É interessante que eu acho que a apresentação do Leandro faz uma excelente introdução aí, né, a várias questões que a gente vai colocar aqui e é justamente parte dessa ideia, né, desse caminhar, né, em relação a como os olhos do presente e os critérios do nosso tempo, como o Leandro colocou, né, se dirigem para essas arquiteturas do passado, né, se nesse momento ali, né, do que a Shoé vai chamar, né, dessa inicial tomada de consciência, né, dos valores artísticos, históricos, lá dos monumentos, como a gente vai progressivamente trabalhando essa consciência da ruptura, né, como a gente consegue compreender que existe, de fato, então, essa distância entre o meu presente e essas arquiteturas do passado. Ainda que elas me sejam contemporâneas, no sentido de eu visitá-las e vivenciá-las no meu cotidiano, na minha cidade, ainda assim existe uma, né, um fosso aí histórico dado, determinado. E é a partir desse olhar de estranhamento, né, que o Leandro coloca que a gente começa a perceber e é como, na verdade, as teorias do restauro vão se estabelecendo, né, e aí a gente vê e o trabalho é justamente parte dessa observação, né, que, à medida que as teorias do restauro vão se amadurecendo, vão se consolidando, a gente vai vendo e vai percebendo uma tendência a abandonar essa ideia, né, dessa livre apropriação das arquiteturas do passado em função de um respeito maior a essa autenticidade material e histórica delas, né. Então, a ideia, né, de afastar o restauro do repristino, do refazimento, né, de uma livre apropriação que vai ganhando e cedendo lugar a uma visão mais, vamos dizer assim, respeitosa em relação a essas pré-existências e o seu, né, o seu devir no tempo. Por outro lado, apesar dessas transformações, né, no campo teórico, nas práticas, o que a gente vê, na verdade, é uma, vamos dizer assim, uma manutenção, uma permanência, ou um forte ainda, uma forte presença desses apelos à ideia da reconstrução, do refazimento, né, ou de escolher um estilo como mais importante, melhor do que o outro, e aí a anulação de partes da história, né, em função de privilegiar uma determinada época, um determinado estilo, um determinado período, né. Então, a gente vai trazer um pouco dessa discussão a partir de alguns estudos de casos, de intervenções promovidas pelo IPHAN a partir dos anos 50, mas que muitas delas se estendem até a década de 80, né, mostrando um pouco que, apesar de terem sido feitas inúmeras críticas àquelas restaurações radicais, né, que transformavam completamente, ou acabavam até por criar novos objetos, né, novas arquiteturas, que eram, enfim, procedimento quase que padrão ali na fase heróica, né, do IPHAN nas primeiras décadas, na verdade, o que a gente vê nessas intervenções que a gente vai apresentar aqui é uma, de certa forma, uma continuidade nesse modus operandi, né, não é uma ruptura, apesar das mudanças, apesar das transformações nos conceitos teóricos, inclusive defendidos por próprios membros de dentro da instituição, né, de proteção federal, dentro do IPHAN, o que existe é, na prática, uma manutenção dessa ideia, né, de uma idealização desse passado colonial e que muitas vezes vai ser feita em detrimento, né, desse patrimônio, seja arquitetônico, seja urbanístico, ligado ao ecletismo, que até os anos 80, ou enfim, continuaria sendo, então, esse patinho feio, aquele que eu quero esconder, ou que eu quero negar, ou apagar, em função de uma época mais importante, ou pretensamente mais importante, que seria, então, esse passado colonial. Então, acho que a gente pode, já, para eu também não me alongar demais, a gente poder apresentar e discutir os casos, acho que a gente pode passar, então, vou passar a palavra para o Baeta, que vai fazer, então, essa apresentação aí dos exemplos que a gente escolheu para a nossa discussão aqui. Bom dia, antes de tudo, um prazer estar aqui, é uma delícia sempre apresentar e atuar com o Claudinho, que foi um privilégio imenso a gente poder trabalhar juntos no ano passado, e é ótimo estar de volta aqui com a Anapel, com o Nivaldo e com os novos amigos, sempre são discussões interessantes e polêmicas, o que me interessa, o que me agrada bastante, acho que está sendo muito gratificante, e a apresentação do Leandro me encantou, eu trabalho com esse momento da história da arte, eu estou completamente alucinado, coisa que eu queria até discutir, não sei se vai dar tempo aqui, mas mais para frente. Sim, o que a Claudinha coloca, ela já traduziu muito bem, o que eu quero mostrar agora nessas três situações é justamente intervenções que além de serem uma contradição temporal, uma contradição em relação à maioria do pensamento do restauro contemporâneo, moderno e contemporâneo, também criam fraturas incríveis em conjuntos urbanos consolidados da época do ecletismo, não que eu seja apaixonado pelo ecletismo, pelo contrário, não tem nada contra, mas também tem nada a favor, meu período é outro, o que eu gosto é outro, mas eu sei entender quando você tem um conjunto consolidado que tem um valor excepcional e que de maneira completamente arbitrária ele é desfacelado sem nenhuma motivação justificável, digamos assim, além de uma visão equivocada de intervenção em nosso juízo. Então, a primeira situação que eu vou mostrar é a reconstrução do pátio do colégio em São Paulo, certo? Então, a gente está vendo aqui o pátio do colégio onde teria nascido a cidade de São Paulo, a gente está vendo uma imagem provavelmente do século XVIII, a igreja do Bom Jesus e o colégio jesmítico ao lado, esse espaço de características coloniais, provavelmente uma paisagem consolidada no século XVII, aqui algumas imagens dessa aqui já do século XIX, esse espaço tão, digamos, idílico, típico dessa simplicidade que era a cidade de São Paulo até o século XIX, que era essa capital de capitania até o século XIX, aí na fotografia do século XIX, e aí sim, aí começam essas transformações, uma transformação legítima, de acordo com o gosto da época. O colégio se torna palácio de governo e o engenheiro arquiteto Estevon francês em 1831 propõe uma intervenção que altera completamente as características arquitetônicas do colégio, que seria o antigo colégio. Ele elimina uma das aulas da etemolida e é feita uma intervenção na outra ala. Eu, honestamente, não sei se foi derrubado, reconstruído ou se foi uma intervenção na estrutura pré-existente, mas eu difícil, claramente, de teor neoclássico, historicista, mantendo a Igreja do Bom Jesus imaculada ao lado nesse primeiro momento. Mantendo, mas por muito pouco tempo, porque em 1896, depois de uma tempestade, o telhado da Igreja cai, o telhado da Igreja é praticamente arruinado e, num ano depois, aí sim, o grande arquiteto Rami de Azevedo propõe uma nova configuração, a Igreja é derrubada, é totalmente demolida e é feito um torreão historicista, eclético, para apoiar o Palácio do Governo que está à esquerda. Esse monumento que a gente está vendo aí em frente é um monumento aos fundadores de São Paulo. Ou seja, daquela configuração inicial, não sobrou nada. Uma nova estrutura do ecletismo, do historicismo do ecletismo, ela desponta. E é interessante que, a partir do século XIX, final do século XIX, início do século XX, também por iniciativa de Ramos de Azevedo, um grande conjunto eclético, muito coerente, com muita continuidade, ele começa a se estabelecer, começa a se consolidar. E a praça chega até os anos 50, a praça do colégio, como um dos maiores, para os mais interessantes conjuntos de ecletismo no Brasil, eu diria, junto da Cinelândia, junto da Praça do Palácio em Salvador, um conjunto muito, muito vigoroso. Então, até hoje, a gente vê, mesmo tendo edifícios altos, mais de caráter ratecô, ou proto-modernos e tal, a gente vê que são arquiteturas que se encaixavam muito bem nesse contexto. Mas aí o que acontece? Eu não vou contar a história institucional desse momento, mas, na década de 50, há uma iniciativa de demolição de todo o conjunto eclético do Palácio e do Torreão para se construir edifícios altos, se não me engano, a Fundação Lávio Espeiteado, que tem essa iniciativa, de fato, é demolido, mas aí a associação de estudantes do Colégio Jesuíta, os jesuítas, eles barram qualquer tipo de construção de edifícios, de construção moderna na época e repropõem a reconstrução do Palácio tal qual era, mantendo essa parede de Taipa que é descoberta na hora da demolição. Só que isso demora mais de 20 anos, de 1954 a 1979. Aos poucos, colégio e igreja vão sendo reconstruídos, aqui a gente está vendo a época da demolição do Torreão, e vão sendo reconstruídos com concreto armado, obviamente, com tecnologias modernas, mas também não é o caso, a questão não é essa, e criando um verdadeiro falso histórico que só tem aquela parede de Taipa original. mas pior do que isso, criando um falso estético e corrompendo a continuidade daquele conjunto eclético espetacular que existia dos mais interessantes e importantes do Brasil. Uma atitude tipicamente modernista, que não consegue enxergar o edifício em seu contexto, é incapaz de enxergar que essa reconstrução, como era a Dovera, mais ou menos, como era a Dovera, essa reconstrução compromete também uma continuidade, um conjunto urbano. Então, é uma situação. Outra situação, no início da década de 70, no final dos anos 60, início da década de 70, é o ripestino da antiga Casa de Câmara e Cadeia em Salvador. Essa é a planta de restituição da Baía de 1631, de Albernace. A gente vê aqui a Praça do Poder Cívico de Salvador, que foi a praça principal do Brasil até 1763, onde estava o governo do Brasil da Casa de Câmara e Cadeia de Salvador. Essa praça, no frontispício da cidade, na fachada de Salvador até 1870, ela não era vista. A gente está vendo aqui o Palácio de Governo da Bahia, que foi o governo do Brasil, e ela era totalmente fechada em 1870. Ela é aberta. A gente vê aqui o Palácio do Governo, a Casa de Câmara e Cadeia e o primeiro elevador. O Palácio de Governo tinha feições coloniais, feições típicas do século XVII. Aí ele vai se ecletizar no final do XIX, vai ser bombardeado em 1912, e depois vai ser reconstruído com uma feição ipi-piurra eclética, que é que está lá até hoje, o chamado Palácio Rio Branco. Como comitante, congruente a isso, a Casa de Câmara e Cadeia, inicialmente, feições coloniais, também passa por uma modernização em 1888, se não me engano, alguma coisa assim. Repare que é uma modernização eclética totalmente congruente com a arquitetura que se estabelece na ampliada Rua Chile, e isso acaba conformando, mais uma vez, um conjunto eclético vigoroso que depois vai ser complementado com edifícios que fecham o quadrado da praça, que é a Biblioteca Pública e a Imprensa Oficial, e o novo Levador Lacerda. Essa arquitetura artecô da Imprensa Oficial está aqui, do Levador Lacerda, entra em total congruência compositiva com esse conjunto, um dos conjuntos mais interessantes do Brasil, do ecletismo. E aí, na década de 1970, mais uma vez, baseado em fotos antigas, é feito um ripristino, uma falsificação, não é uma liberação. Quando se tirou a roupagem eclética, não sobrou nada. Toda a fachada foi reconstruída. A nosso ver, é uma arbitrariedade, uma incongruência em relação à concepção moderna do que seria patrimônio para aquilo que é reconhecido como obra de arte, como arquitetura, com valor artístico e histórico, um falso estético, um falso histórico. E o pior é que isso cria essa incongruência, isso cria essa dissonância com todo o patrimônio eclético. E depois, para dar a padical no conjunto da Praça do Palácio, é formado o cemitério de Sucupira, famoso, por ter derrubado a imprensa oficial, o fórum e a biblioteca, criando esse estacionamento que a gente está vendo aí, desequilibrando a praça. E depois, a meu ver, não sei exatamente o meu peno de Claudinha, a construção do Palácio Tomé de Sousa em 1986, também não vai ajudar muito. Aliás, não vai ajudar nada, a meu ver. Mas isso é uma outra conversa, melhor nem entrar. Bom, e finalmente, Delírios, a nova Catedral Seiscentista de Olinda, uma nova catedral inventada em Olinda na década de 1970, uma na Catedral Seiscentista. A gente sabe que a Catedral de Olinda deve ter sido construída, foi construída no século XVI, mas nada dela sobra, ela é destruída pelos holandeses, essa é uma imagem do Franz Proust. E a igreja, a imagem mais antiga que se tem dela no século XIX, ela tem uma feição barroca, talvez remontando ao século XVII, como uma torre e só uma única torre, ela vai receber uma intervenção neogótica em 1912, que é onde vai construída uma segunda torre, vai receber uma intervenção neobarroca em 1930, que torna ela bem menos desinteressante, até mais atraente do que seria aquela feição neogótica, ou seja, da igreja colonial não sobra possivelmente nada, inclusive ela é mudada o tom do telhado, mudada a abóbora, de fechamento, sobra nada, nada, nada. É um espaço polêmico, também é construída a caixa d'água de Luiz Munes na auto da Sé de Olinda, na década de 1930, e aí começa-se a restauração da Sé de Olinda, na década de 1970, cuja primeira ideia era recuperar a feição antiga, fazer um ripristino igual àquele que se fez na casa de cama de cadeia. Então, esse é o projeto de José Luiz da Mota e Menezes, do ripristino, nos ver a comparação do que está hoje com o que seria, repare que é uma reconstrução da igreja, porque nem o espaço interno sobrevive a isso, porque o pão do telhado é totalmente diverso, a abóbora é totalmente diversa, como a gente pode ver nesses desenhos de José Luiz. Isso, de fato, é feito, esse interior é todo alterado, todo o interior é absolutamente falso, é tudo uma invenção da década de 1970, baseada em suposições, mas o pior, talvez, seja o delírio que acontece da fachada. No primeiro momento, a ideia era, de fato, reproduzir a fachada tal qual era antes. Aí começaram a derrubar a igreja, começaram a derrubar aqui, derrubar ali e tudo mais. Repare que ela, antigamente, tinha uma torre só, começam a derrubar, tirar, descascar, começam a se achar algumas coisas e começam a criar suposições, criar hipóteses, aí se descobre uma imagem de 1630 em que aparece a igreja com uma torre à esquerda e a torre que existia na imagem antiga, perdão, à direita, a torre à esquerda, ah, não, então ela tinha duas torres. Todo mundo sabe que essas imagens eram feitas lá na Holanda, o cara fazia de memória e ninguém, mesmo que existisse, como é que você ia saber como era a feição dessa torre? Aí isso começa assim, ah, vamos botar uma outra torre nela, ela tinha uma segunda torre, quem sabe, mas como é que seria essa segunda torre, já que a gente agora está fazendo a intervenção no estilo chão, ainda mais no estilo barroco, ah, a gente se inspira na igreja de São João Batista dos militares, ah, que beleza, e o delírio continua, continua, e o resultado é uma invenção de uma coisa que não é nada, é uma invenção da cabeça daqueles personagens da década de 70 de uma igreja que finge uma outra arquitetura estilo chão no Brasil que nunca existiu, inspirada nas arquiteturas estilo chão de Portugal, ou seja, é um Violeta Leduc mal interpretado, no final de contas, não sei nem se tinha consciência de Violeta Leduc na época, mas o fato é que, eu acho interessante, eu falo com meus alunos de história da arquitetura, se vocês pegarem um livro de história da arquitetura e colocarem como exemplo de arquitetura colonial a Sede Olinda, joguem esse livro fora, porque isso é uma invenção, não é diferente do que o cara neo-barroco fez na década de 30, mas naquela década de 30 tinha um certo sentido, isso é um neo-estilo chão no meio de Olinda, não tem qualquer vínculo com a verdade, é um delírio absoluto daqueles todos que foram atuando, e quem fala muito bem isso, quem relata esse processo é a Renata Cabral, professora do MDU em Pernambuco. Então, o que a gente quer, no final de contas, mostrar é justamente isso, esse ataque ao ecletismo, criando rupturas fantásticas, acho que o Palácio Morro, que não está no texto, é um exemplo clássico disso, a demolição gratuita, incentivada por Lúcio Cotto, o Palácio Morro, que fechava a Cinelândia, outro grande conjunto eclético, esse ataque ao ecletismo criando não só espaços incongruentes e desequilibrados, mas também arquiteturas que não se portam como legítimas, aliás, não arquiteturas, no meu juiz, no juiz de Claudinho. Então, é isso, agradeço, obrigado, desculpe se passamos um pouco de tempo. Deixa eu sair aqui. Não, está ótimo, Baeta e Claudinho, ficarmos em 18 minutos, está perfeito. Obrigado. Vou convidar agora, então, a Ana Marta de Tovo e o Márcio Novaes Coelho Júnior, que vão apresentar o trabalho A Reconstrução do Patrimônio como Forma de Superação do Trauma da Perda, Afirmação de Identidade Cultural e Preservação da Memória. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui com vocês, divido a minha fala com o professor Márcio Coelho, o meu colega, não só de disciplina, mas de disciplina na faculdade, mas de atuação também, no desenvolvimento de projetos e na discussão do que seria não só a reconstrução, mas a significação de tudo isso para a garantia da memória. Não sei se você quer falar, o Marcinho vai começar. Eu queria agradecer também pela oportunidade, adorando já as apresentações e espero que dê tempo, sim, de a gente conversar depois e quero fazer agradecimento especial à Anatel pelo convite e por essa oportunidade de a gente estar aqui juntos hoje, infelizmente não juntos em presença, mas vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui. Tá tudo certo? Tá aparecendo? Então vamos lá. Então a gente preparou, falando sobre a reconstrução do patrimônio, uma discussão que nos interessa muito é essa relação das consequências, da forma como a gente lida com a questão da reconstrução e como foi apresentada e como foi apresentado já na introdução feita pela Ana, mas também não só como a gente lida com a reconstrução e como a gente pensa a reconstrução, mas como a gente lida com o próprio processo, o que gera a necessidade da reconstrução, que são os processos de destruição e as respostas que a gente busca como forma de lidar, de responder a esses traumas da destruição, da perda, e por isso, nesse título, a ideia de afirmação da identidade cultural e da preservação da memória. Então como diferentes estratégias elas podem ajudar a construir essas respostas a essas questões. A gente começa, então, com uma imagem que eu acho muito bonita, muito impressionante, que é essa ideia da destruição, então como parte do nosso imaginário, como algo que a gente lida ao longo da história, como já foi apresentado pelo próprio Leandras, a reconstrução faz parte da nossa história e ela vai ao longo do tempo tomando diferentes formas e diferentes caráteres diversos, mas a destruição ela então faz parte, tem uma série de histórias a respeito dessas destruições e como a Anapel já citou no início da apresentação, como essas duas recentes, esses dois recentes acontecimentos bastante traumáticos da Notre-Dame de Paris e do Museu Nacional, de como pela escala, a importância dessas obras, como recolocam essa questão agora, que também vem acompanhando, até é um pouco assustador ver que a Anapel tem acompanhado também esse debate, esses comentários, alguns superinflamados, mas que mostra que existe uma, que esse tema é mais do que atual e que, claro, que diferentes visões de mundo geram diferentes respostas, diferentes formas de a gente se relacionar com esses fatos. a gente, particularmente, eu acho muito interessante esse, muito importante, esse depoimento do antropólogo Eduardo Vieira de Castro, logo em seguida da Aérea do Incêndio do Museu Nacional, de que o trauma que há à destruição do Museu Nacional é tão grande que ele, naquele momento, ele defende que o museu deveria ser mantido daquela forma como uma grande ruína como um memorial ao momento histórico que a gente vive, o momento do país e que, bom, de lá para cá, ainda mais com esse ano, com a pandemia, essa sensação da destruição, ela só vem se ampliando e esse trauma a respeito de tudo que está acontecendo vem só se ampliando e se tornando cada vez mais próximo, mais presente nas nossas vidas. e a gente achou interessante, então, olhar para a questão da destruição, de como a destruição acontece e as causas dessas destruições, principalmente porque a gente entende que a causa da destruição e a forma como ela acontece ela vai ser fundamental também na forma como a gente responde a essa destruição, então, quais vão ser as consequências e as ações que vão ser tomadas após essa destruição, como enfrentamento à destruição. Claro que existe a destruição causada pelo tempo, os gastos do próprio tempo e o processo de arruinamento, mas a destruição repentina que acontece num momento de ruptura, num momento que gera um trauma, ela pode ser entendida, então, como uma destruição acidental ou intencional, acidental, causada, então, por desastres naturais ou incidentes graves e o intencional quando existe um desejo de destruição pelo aniquilamento simbólico ou planejamento progressista, que tem muito a ver com a destruição desse patrimônio que acabou de ser citado na forma anterior, do patrimônio dessa arquitetura eclética no momento do movimento moderno. Então, a gente tem vários exemplos, vários casos desses diferentes tipos de destruições como forma de dominação ou como também uma intenção teoricamente positiva de gerar melhorias para o desenvolvimento da cidade e aqui em São Paulo, particularmente, esse pensamento do planejamento progressista é muito profundo, muito presente com a ideia de que a metrópole não pode parar, então, que o progresso estaria acima de tudo. Essas transformações seriam fundamentais para a cidade e que todos esses casos geram situações extremas e aí fica a pergunta a respeito dessas intervenções, se essas intervenções são necessárias e como pensar essas intervenções. claro que essas intervenções elas só podem ser pensadas a partir em primeiro lugar do reconhecimento de valor dessas estruturas, desse patrimônio, das estruturas destruídas, dos remanescentes, que claro vai ser essa definição e o reconhecimento de valor que vai nortear a definição dos critérios de intervenção. Pensando nessa ideia do reconhecimento de valor, a gente chega a algumas categorias de análise de reconhecimento de valor. Então, em primeiro lugar, a ideia de que cada caso é um caso que está relacionada ao conceito de unicidade e de excepcionalidade ou não desses bens. Claro, os objetivos da intervenção, então, ideia de uso compatível, então, o que se pretende com essas intervenções, as características, claro, do bem cultural, estado de conservação e uma relação de contexto. E as perguntas fundamentais, se reconstruir ou não, o porquê reconstruir, como desenvolver esses processos, a partir de quais critérios e quais soluções mais adequadas? A gente acredita que, sem dúvida nenhuma, ainda que na contemporaneidade, o desafio das reconstruções, ele é do tamanho da perda vivenciada, geralmente pelas pessoas que habitam nesses núcleos mais diretamente e, às vezes, até mundialmente, como nesses casos que a gente viu no começo da apresentação. Então, existem justificativas para reconstrução? É isso que a gente sempre se pergunta e busca respostas para essa inquietação. Então, olhando por esse aspecto, eu acredito que sim, que em determinados casos, sim, a reconstrução ela é justificável quando a gente pensa principalmente no papel do patrimônio arquitetônico enquanto a representação física e material da memória, enquanto um elemento fundamental para a reconstituição da memória do indivíduo. Porque a destruição, em qualquer um dos aspectos que a gente citou anteriormente, ela implica na perda da identidade e numa certa desorientação social coletiva que reflete diretamente no indivíduo. Então, é muito comum a gente perceber que dentro desses processos, a perda da memória, a falta de orientação no mundo, que são aspectos significativos da memória, acabam refletindo no indivíduo como doença, aquilo que a gente costuma chamar de doença da alma, que são geradas por essas transformações sociais e por essas transformações urbanas, e acabam desencadeando no ser humano, no indivíduo, doenças relacionadas ao estresse, à depressão, síndrome do pânico, coisas que a gente chama de doenças contemporâneas, mas que, na verdade, eu acredito que afetem muitos indivíduos, acredito eu, ao longo da história, por conta dessas perdas. Eu já vivenciei ao longo da minha carreira, já convivi com pessoas que participaram desses processos de perda, principalmente aqui em São Paulo, nos bairros que começaram a ser destruídos muito rapidamente, serem transformados muito rapidamente, e pesquisando nos postos de saúde, a gente percebe que existe uma crescente demanda das pessoas que vivem nesses lugares aos hospitais públicos, a esses postos de saúde que se queixam de estresse, de depressão, de síndrome do pânico, justamente pela perda dos referenciais. Pode passar, uma... Então, a reconstrução, ela acaba sendo uma justificativa para que a gente consiga redescobrir esses espaços, como uma forma de resgate da memória coletiva, porque a memória, ela é o ponto de partida para a estruturação física e psíquica do ser humano, né? Aí eu trago aqui uma frase que eu gosto muito, que é do Saramago, onde ele diz que fisicamente habitamos um espaço, mas sentimentalmente somos habitados por uma memória. Então, a reconstrução, ela tem uma aproximação muito grande com essa questão da memória, né? Independentemente de como ela se configura e dentro de que aspectos metodológicos ou teóricos, né? Que a gente vai trabalhar em cima desses processos, a grande questão é justamente da recuperação da memória e da reafirmação do indivíduo na sociedade. Pode ir, irmão. Essa reconstrução, obviamente, do ponto de vista da fundamentação teórica e metodológica, ela implica em um profundo reconhecimento dos objetos, né? Do objeto em si e na aplicação de uma metodologia científica que exclui as hipóteses do processo, evitando aquilo que a gente costuma chamar de falso histórico, né? Todo mundo acredita, obviamente, que o restauro, né? A reconstrução, ela não pode gerar hipóteses, né? E aí, a gente começa a entender do ponto de vista metodológico aquilo que precisa ser feito e de que forma isso tudo pode ser trabalhado para evitar justamente essas reconstruções falsas ou inoportunas ou que gerem uma memória que não é a memória da qual as pessoas fazem parte, né? Do qual o indivíduo faz parte. Esse conceito da reconstrução trazendo a discussão justamente para as cartas patrimoniais que são as recomendações técnicas hoje aceitas internacionalmente, elas aparecem fundamentalmente principalmente em quatro momentos da nossa história ao longo dessas discussões teóricas e são elas na Carta de Atenas, né? Que foi o primeiro documento gerado do Congresso de Atenas que aconteceu em 1931 aonde justamente por conta da reconstrução do Paterno que a gente também viu anteriormente esse caso, eles falam sobre uma tendência geral em abandonar essas reconstituições integrais evitando os riscos das reconstruções, né? Aquilo que se tornaria conhecido como que chamamos de falso histórico, né? Então, essas discussões elas começam a aparecer metodologicamente, teoricamente, desde o final do século XIX, né? Até a atualidade, sempre permeando a questão, a discussão daquilo que pode fazer, daquilo que se pode fazer e de que forma a gente vai fazer, né? De que forma para garantir que aquilo não seja uma coisa da qual ela nunca foi. Na Carta de Veneza, em 1964, publicada pelo Iconos, né? Tem uma presença muito forte da discussão da autenticidade da matéria, né? Então, enquanto a autenticidade da matéria, esse trabalho de reconstrução, ele acaba sendo visto sempre que não traga de novo a questão do falso histórico e sim de uma um adicionamento, né? Um completamento que seja distinto daquele primeiro, né? Então, a gente com isso começa a admitir apenas as anastiloses. E depois, mais contemporaneamente, né? Ao longo de todo esse processo, na Carta de Burra, em 1980, que é uma carta que trata especificamente da questão do vocabulário técnico e de como a gente pode tratar todas essas questões, aparece a reconstrução como o restabelecimento com o máximo de exatidão de um estado anterior conhecido e ela se distingue pela introdução de uma substância existente de materiais diferentes, sejam novos ou antigos. E aqui a gente cai na distinguibilidade dos materiais. quando a reconstrução não deve ser confundida nem com a criação nem com a reconstrução hipotética. De novo, voltando à questão de que as reconstruções não podem permear a hipótese, né? Então, ambas são excluídas do domínio regulamentado pelas presentes orientações. E, por fim, a discussão que acontece na Carta de Cracóvia, mais recentemente, onde a reconstrução é reafirmada como prática de restauração com o objetivo de preservar valores imprescindíveis para a identidade local, reconstrução total de um edifício destruído por conflito armado ou por catástrofes naturais. Que é aquilo que a gente citou anteriormente no artigo, né? E que justamente expõe a questão da reconstrução e reafirma a reconstrução como prática, né? Justamente pensando no resgate da identidade. E aí vem a questão que é uma questão bastante polêmica, né? Até quando, até onde a reconstrução sendo reconhecida como prática de restauro, né? Não passa a ser interpretada como um falso histórico, porque a matéria original, obviamente, não pode ser readquirida, né? E isso acaba ferindo um pouco os preceitos estabelecidos pelas cartas anteriores, carta de Veneza, até pela própria carta de Atenas, mas que no fundo buscam a questão da identidade, da identidade cultural que é a grande questão da reconstrução. Então, nesse sentido, a pergunta é o que seria, então, um falso histórico no âmbito dessas reconstruções quando o fim dessa ação é justamente a manutenção da memória e a continuidade da vida. Aí a gente... É. Quer falar? Não, pode continuar. Bom, e a gente volta a partir dessa fundamentação teórica, a gente retoma a questão dos aspectos simbólicos, principalmente a partir do reconhecimento fundamental da relação da comunidade que é afetada por esses processos de perda e um reconhecimento que vai além da matéria, que é o reconhecimento do valor de afetividade, então, reconhecimento do que a gente chama aqui como patrimônio sensível que vai tratar além da matéria por esse processo histórico do sofrimento, o reconhecimento da importância dos processos de dor, superação da dor, superação da tragédia, da violência, então, também essa reconstrução como uma forma de rememorar a dor, mas também e fundamentalmente celebrar a resistência à sobrevivência e à afirmação. Quer falar, Ana? Acho que pode passar, porque... Bom, a gente já... Só para não se estender demais. Basicamente, uma questão para finalizar, a gente, então, não se alongar demais, essa ideia do valor afetivo e da relação da comunidade com esses processos vai gerar duas situações que a gente reconhece muito diferentes, uma que é uma situação traumática e a situação consolidada, a situação traumática, vou passar rapidamente por esses dois casos, exemplificada pela experiência de São Luís do Paraitinga, depois, após o alagamento, a enchente de São Luís do Paraitinga que faz esmoronar a maior parte do centro histórico de São Luís do Paraitinga aqui no próximo litoral paulista. Essas são as ruínas, então, da matriz de São Luís do Paraitinga e que existe naquele momento uma discussão nos meios especializados de como se lidar com essa possível reconstrução, alguns defendendo, inclusive, que deveria ser feito um concurso, se buscar um novo projeto, um projeto contemporâneo para uma nova igreja matriz, quando, na verdade, a comunidade, que é uma comunidade muito coesa em São Luís do Paraitinga vai se mobilizar e exigir, na verdade, a reconstrução da matriz como ela era. E esse vai ser um processo que vai unir os três órgãos de preservação, principalmente os dois órgãos diretamente envolvidos com o DEFAT e o IFAN, para buscar soluções para essa reconstrução. Existe todo um processo, um processo de lidar com essa dor da perda de um trauma tão violento como esse que foi a destruição do centro de São Luís, essa ocupação das ruínas da igreja pela comunidade e a proteção, a consolidação das ruínas, que vai, por fim, acabar sendo efetivamente reconstruída e dentro da igreja, num primeiro momento, você não necessariamente reconhece essa reconstrução, mas existem alguns indícios que são deixados como memória desse processo e deixados como parte didática até de testemunha do processo histórico. E, por fim, a ideia da situação consolidada que a gente buscou entender como, no caso da Antiga Praça, o Jornal do Comércio, no Rio de Janeiro, que vai ser na ocasião das Olimpíadas, começam obras de infraestrutura, não vou me alongar nesse contexto histórico, mas vai ser redescoberto o antigo caso do Valongo, onde chegavam os amigos escravizados, um dos postos mais importantes de chegada desses escravizados, escravizados e que havia sido passado por diversos momentos históricos, havia sido recoberto com a construção do caso da Imperatriz, na chegada da Imperatriz, foi se transformando ao longo do tempo como um conjunto urbano, e aqui existe um em homenagem à Imperatriz, e quando ele é redescoberto vai ter todo o reconhecimento da área de aterro do que era o mar, e vai ser feito todo um processo de reconhecimento dessas duas camadas, o caso da Imperatriz por baixo, o caso do Valongo, e a ser impossível a reconstrução exatamente de como era esse espaço, mas vai ser reconfigurado, então existe uma aceitação desses processos históricos e contar todas essas camadas da história e essa situação atual com uma nova configuração expondo então esses antigos testemunhos. A gente encerra por aqui. Obrigada. Obrigado. Obrigado, Ana e o Márcio. Eu queria só fazer um comentário rapidinho aqui a respeito das perguntas, a gente está anotando e vamos encaminhar ao final, certo? eu passo então a palavra ao Nivaldo Andrade que vai apresentar o trabalho A Reconstrução do Patrimônio Arquitetônico e Urbano entre Demanda Popular e Oportunidade de Negócios. Um debate em aberto. Bom dia a todos e todas. Eu queria agradecer o convite dos colegas Ana Carolina Pelegrini e Leandro Manente para participar dessa sessão. Gostaria muito de estar com vocês em Brasília. É uma pena que não estejamos. Bem, eu vou fazer mais algumas reflexões a partir de algumas experiências contemporâneas, muito recentes, muito atuais sobre o tema da reconstrução que eu acho que dialogam bastante com as apresentações, principalmente com as últimas, as que antecederam imediatamente. Eu não sei se está em tela cheia, está compartilhada em tela cheia? Agora sim. Agora sim. Bem, a gente vai discutir aqui a reconstrução do patrimônio arquitetônico e urbano entre demanda popular e oportunidade de negócios, entendendo esse debate como um debate em aberto. Só fazendo um retrospecto, uma retrospectiva que, de certo modo, já foi feita também por vários colegas, essa discussão vem de longo tempo. Eu queria citar, por exemplo, o desabamento do campanário de San Marco, em Veneza, em 1902, que gera todo um debate com propostas de reconstruí-la no mesmo local, mas com arquitetura nova, ar-nouveau, ou em outro local, na praça, mais deslocada para cá ou para lá, com a mesma forma que ela possuía originalmente, mas que termina, dez anos depois, com a inauguração daquele campanário que está lá hoje, que é uma reconstrução mimética do que existia previamente, uma reconstrução, como dizem os italianos, com era e do vera, ou seja, exatamente da forma que era e no mesmo local, dirigida por Luca Beltrami, que é um restaurador do norte da Itália, muito importante nesse período. E, na atualidade, alguns exemplos, a Alemanha tem sido pródiga após a reunificação, a partir dos anos 90, nesse tema das reconstruções, duas grandes experiências, uma já concluída há alguns anos, que é a Frauenkisch de Dresden e a outra em etapa final agora, que é o castelo da cidade de Berlim, Fórum Humboldt. A Frauenkisch usando as ruínas e usando, inclusive, os elementos, pedaços encontrados, incrustados como memória dessa história e, no caso do castelo de Berlim, uma reconstrução que já incorpora, por exemplo, essa fachada anacrônica, inclusive, que parece a arquitetura dos italianos dos anos 70 e 80, Aldo Rossi, Giorgio Grassi e outros. Aliás, o autor da reconstrução do palácio de Berlim, do castelo de Berlim, é um italiano, mas que tem essa fachada tendência inserida, pós-moderna, inserida nas fachadas reconstruídas do castelo, que não existia mais. Ele foi destruído na Segunda Guerra por um incêndio, depois foi demolido as ruínas, foi construído uma praça e o parlamento da Alemanha Oriental no local, que foi desmontado no patrimônio da arquitetura moderna da Alemanha Oriental por ser de asbés, para reconstrução, de cimento de amianto, para poder reconstruir esse castelo, que foi feito, inclusive, com doações. Vamos voltar a esse assunto da mobilização social através de doações para reconstrução. E aí nós temos os dois casos que nos mobilizam nos dois últimos anos, três últimos anos, dois anos e meio, que é, primeiro, o incêndio do Museu Nacional, que destrói totalmente o Museu Nacional e seu acervo no dia 2 de setembro de 2018, e, menos de um ano depois, o incêndio que destrói um dos monumentos mais importantes e mais visitados do mundo, que é a Catedral de Notre-Dame de Paris, em 15 de abril de 2019. Em comum, o fato de que os dirigentes políticos, diretamente afeitos ao tema, imediatamente, ainda com, no caso de Notre-Dame, ainda pegando fogo, no caso do Museu Nacional, com o edifício ainda quente, o Emmanuel Macron, presidente da França, vai dizer que nós reconstruiremos todos juntos a Catedral, enquanto que o ministro da Cultura, Sérgio Salleitão, na época que nós tínhamos o Ministério da Cultura, bons tempos aqueles, amanhã vamos começar a fazer o projeto de reconstrução do Museu Nacional. Então, a reconstrução desses edifícios, cujos incêndios representam um trauma social, a sociedade francesa, a sociedade brasileira, no caso do Notre-Dame, no mundo inteiro, e no Museu Nacional também, ficou sensibilizado com essa destruição. A palavra reconstrução, ela supera aqui a questão da reconstrução física para representar a reconstrução de uma dignidade, a reconstrução simbólica de algo que era muito importante, que afetivamente era extremamente representativo para essas sociedades e que se perdeu. E reconstruí-lo significa, de certo modo, cicatrizar essa ferida nesse discurso político. é interessante observar que a Unesco tem tido sempre uma postura dúbia sobre o tema, embora a Carta de Veneza, que é o documento mais importante do campo, elaborado pelo ICOMOS, que é uma instituição assessora, uma organização assessora da Unesco para temas do patrimônio material, cultural, ela se coloca claramente contra a reconstrução, a não ser em situações absolutamente específicas, mas que não são essas que nós estamos tratando aqui. Um dos primeiros sítios inscritos na lista do patrimônio mundial é o centro histórico de Varsóvia, totalmente destruído em 1944, reconstruído ao longo dos 20 anos seguintes e que é inscrito em 1980, a lista começa as inscrições no finalzinho dos anos 70, em 1980, inscreve nem um minuto, esqueci de ligar a energia. e aí Obrigado. Bom, gente, eu acho que o Nivaldo caiu. A gente vai aguardar um minutinho, né? Deve estar reconectando. Acho que caiu. Acho que estava sem bateria. Bateria do computador dele. Exato. É Raul? Um beijo para eles. Estou com saudade. Está cheio das participações especiais. Não tem jeito. Sempre, sempre. Ontem rolou também. Gente, vou antecipar que... Viu, Claudinha? Que, a princípio, vou ter que sair 11 horas. Porque eu quebrei o joelho. Já expliquei. Depois eu te conto direito. Eu tenho consulta. O Nivaldo avisou que está reiniciando aqui, que o laptop desligou. Beleza, beleza. Estamos esperando. Então, talvez, se eu sair 11 horas mesmo, você assume aí também tudo, Claudinha. Não tem problema nenhum. Eu não sei. Eu até consulto. Leandro, a questão é que realmente... Eles são muito rigorosos com o tempo. 11h05. É. É, isso que eu ia te comentar. Eu acho que a gente não vai passar. De qualquer jeito. Eu falei que esses tempos ultra mecânicos que estamos vivendo estão forçando a gente a manter o relógio. E tem umas coisas curiosas. Comigo sempre acontece. Quando dá um incidente desse com o Nivaldo, quando eu reinicio, o computador resolve atualizar. Atualização. Nessas horas, a lei de Murphy funciona melhor que a da gravidade. Sempre. A lei de Murphy. É verdade. Cláudia, deixa eu aproveitar o tempo para te comentar que tem uma pergunta para ti ali do Pedro Palaccio, se tu quiser, dando uma olhadinha no chat. A Cláudia está mutada. Estou mudo. Desculpa. Eu já anotei a questão. Já marquei. Está bom. E a Vera também divulgou alguns eventos e sessões vinculadas ao patrimônio. Então, se alguém não está acompanhando ali pelo chat, tem um material ali que ela deixou para a gente acompanhar. Deixa eu ver se o Nivaldo já está de volta aqui. Na pé, deu e boto, minha filha. Estes diários do Rockete em caixa alta, Eduardo Rossetti em caixa alta, que é muito importante. O Eduardo Rossetti, eu já recebi uma denúncia a respeito dele. Ah, é? Ih, boy na roda aí. Ele está em mais de uma sessão ao mesmo tempo. Ah, entendi. Então, é tudo uma farsa. Ele está fingindo. Ele tem quatro computadores cada um em uma sessão para ficar de bem com todo mundo. Estou sabendo. É como nas aulas, quando a gente desliga e sai da sessão, terminou a aula, tem gente que fica. Fica, para o resto da vida. É verdade. Ó, tanto que nem reclamou, né? Está vendo, né? Não está. Não, acusou o Bob, está ali, como se estivesse ali. Mas é mais um espiritismo. Mas é espiritismo. O Sete, é você. Cadê você? Você está ali. Ah, sim. Aí, ó. Caixa alta. voltando para a outra, ligeiro que, certo, deram falta dele também. Fulano, você está aí? Eu estou sentindo que você está aí. Responda. É, tudo é espirito agora, hoje em dia. A carroça lá é lenta. Uma tomadinha podia, né? Ajudar. Se demorar muito, a gente veio com ele, daí eu começo. Só vou ligar o ar-condicionado aqui em casa. Porto Alegre no verão. Talvez é Forno Alegre, né? Forno Alegre, né? Talvez para a gente poder garantir um tempinho aí para o nosso debate, no final pudesse a Anafel começar e aí depois quando o Nivaldo voltar ele retoma, não? Sugestão. Vou perguntar para eles, falta muito. Eu acho que eu vou, então. Então, a gente... Pode ficar melhor. Tá. Isso. Então, a gente passa a palavra para a Ana, né? E depois retomamos com o Nivaldo, enquanto isso ele vai reconectando. A Ana Carolina vai nos apresentar, então, o trabalho Patrimônios Reconstruídos, Resiliência ou Falsificação. Então, Ana. Claramente um plano do Nivaldo para ficar com a última palavra, né? Isso já sabemos. Eventualmente mancomunado com o Rodrigo Baeta, né? Isso é o que não sabemos. Tá sem áudio. Foi tudo combinado. Estão vendo aí? Sim. Então, tá. Vou ler, tá, gente? Para correr menos risco de me estender demais. E aí dou umas paradinhas. E Leandro, por favor, pode me interromper, inclusive, no microfone, se estivesse se espichando. Bom, o trabalho se chama Patrimônios Reconstruídos, Resiliência ou Falsificação. Eu sou, como o Leandro já falou, professora no Programa de Pesquisa e Pós-Graduação em Arquitetura da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, assim como ele, né? Nós somos colegas no PROPAR. E esse é um tema que, assim como aos colegas que acompanham a mesa, me interessa há bastante tempo. Pelo menos desde o meu doutorado. E o tema do trabalho é a recente reconstrução aqui no Rio Grande do Sul do Museu das Missões. Bom, um tornado alcançou a cidade gaúcha de São Miguel das Missões na tarde do dia 24 de abril de 2016, causando sérios danos a um célebre exemplar da arquitetura moderna brasileira, o Museu das Missões. A ventania destruiu suas vidraças e cachilhos, destelhou sua cobertura, danificou as paredes de alvinaria e cerca de 30% do acervo foi atingido por estilhaços de vidro, ferro, barro, etc. Diante de tamanha calamidade, já no dia seguinte a prefeitura decretou o estado de emergência e logo o Ministério da Cultura anunciou a liberação de mais de um milhão e meio de reais para as obras de restauração do museu. Muito possivelmente todas as pessoas que estão aqui na sala nos prestigiando conhecem o projeto do Museu das Missões, mas não custa lembrar que é um projeto realizado pelo Lúcio Costa, na época em que ele trabalhava junto do SPAN, do Serviço Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, justamente no levantamento das ruínas das missões da igreja e do conjunto missioneiro lá de São Miguel. O projeto era definido por ele mesmo como um simples abrigo, porque justamente consistia numa cobertura apoiada sobre um peristilo e três paredes para abrigar poucas esculturas missioneiras que havia por lá. E rapidamente o acervo cresceu, em função principalmente do papel do caseiro, do zelador, melhor dizendo, do sítio arqueológico, que atuava fazendo busca e apreensão pela redondeza, resgatando as obras que haviam sido subtraídas ao longo do tempo, e muito rapidamente, não se sabe bem em quais circunstâncias, se resolveu pela vedação com vidro da periferia do museu, coisa que não era prevista numa etapa inicial. O conjunto das ruínas das missões foi tombado em 1938, embora a construção do museu seja posterior a essa data, conforme mostra essa fotocópia meio mal feita, é ruim da gente ver, mas ele foi a posteriori incluído no livro do tombo nesse tombamento em âmbito nacional. Então, embora o tombamento seja anterior ao museu, o museu está também compondo o conjunto tombado. Aqui, já em 1941, ele já contava com o envidraçamento, embora ele fosse até a altura da base das tesouras só, e mais recentemente, nos anos 80, ele ganhou essa bandeira superior de vidraças aqui, porque a infestação de insetos era um problema grave, assim como de morcegos e pássaros, e estava ameaçando a integridade das esculturas. E aí ele acabou de ser completamente fechado. Mais alguma coisa a dizer sobre isso? Sim, em 1983, se não estou enganada, o conjunto passou a ser patrimônio histórico, patrimônio reconhecido pelo Unesco. Os trabalhos sobre a responsabilidade, os trabalhos aí de reconstrução, de restauração, as obras depois da catástrofe, transcorreram sob a responsabilidade do Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional, e seguiram a diretriz de restabelecer a imagem anterior do museu, ainda que as patologias e desgastes impostos pelo passar do tempo, além, evidentemente, dos danos decorrentes do Vendaval, tenham levado à desmontagem de toda a cobertura e das vedações. Restaram sobre a base de pedra apenas as paredes e as salas de exposição e o peristilo. Parte das alvenarias... E aí eu queria mostrar a foto em seguida, que é uma foto bem antiga do tempo de construção, e é interessante como durante essa obra ele se aproximou da imagem que ele tinha quando ele recém estava em construção. Parte das alvenarias foram recortadas, permitindo a acomodação de consoles metálicos para a fixação da nova estrutura do telhado. Todo o madeiramento da cobertura e as telhas de barro foram substituídos, e as esquadrias foram alteradas. Anteriormente de ferro, agora são de aço, encontram com vidro laminado. Então, assim, eu queria só chamar a atenção de vocês para facilitar o entendimento de que os slides com fundo laranja todos têm a foto da condição anterior do museu, e os slides com as imagens com fundo preto eles têm as novas fotos que eu mesma fiz. Essas fotos do fundo laranja são do meu colega Marcos Almeida, ele tirou em 2009. Então, aqui a gente vê como a esquadria era mais leve, mais delgada, e passou a ser mais robusta em função do peso do vidro laminado que foi agora empregado. Então, elas passaram a contar agora com vidro laminado, que demandou o reforço das seções dos perfis. E a gente vê isso novamente nessa imagem mais aproximada, essa da condição anterior e essa da nova condição das esquadrias. Além disso, o alinhamento de sua instalação foi interiorizado em cerca de 5 centímetros, a fim de melhorar a ancoragem das paredes. Anteriormente, as esquadrias estavam fixadas quase que apenas na camada de reboco, conforme me foi informado pela arquiteta do IFAM lá em São Miguel das Missões. A medida de segurança, no entanto, deixou visíveis no piso as marcas das esquadrias anteriores, cuja ranhura havia sido feita já a posteriori também, porque a instalação daquelas anteriores não foi prevista desde o início do projeto. E obrigou o detalhamento de nova solução para a vedação no encontro entre a parte superior dos caixilhos e o madeiramento do telhado. Então, mais algumas imagens sobre o que eu estou dizendo. Essa é a situação anterior, e a gente repara que o alinhamento... Vocês enxergam o meu mouse, né? Que o alinhamento da esquadria coincidia com o do apoio do telhado aqui, e no momento em que ela é... Aqui também é a condição anterior, né? Está ali o trilho originário, original. Não é bem original, mas o primeiro trilho. E aqui ela já retrasada, posicionada mais para dentro. Aqui, não sei se no computador de vocês dá para ver, está a marca da instalação da esquadria anterior. Então, lá em cima, a antiga coincidia com o apoio do telhado, e agora ela está para trás, o caso que obrigou a criação desse elemento extra aqui para garantir a vedação da parte interior das salas em relação ao seu exterior. E aqui é a imagem desse detalhe desde o lado de dentro. As salas de exposição foram dotadas de portas automáticas com sensor de presença, e toda a instalação elétrica passou a ser aparente. Então, essa é uma outra diferença importante do que a gente tem lá agora. À esquerda, a foto da condição anterior e à direita já das portas automáticas. E eu acho que poderia eu dizer que na visita lá essa foi a coisa que mais me incomodou, porque o que era um simples abrigo, assim mesmo definido pelo Lúcio Costa, com umas esquadrias singelas, inclusive de fácil manutenção, se transformou numa coisa mais sofisticada, mais complexa, e que não funciona muito bem, porque as salas são muito pequenas. Então, esse sensor de presença é ativado cada vez que a gente se mexe dentro da sala. A ideia é manter as salas sempre fechadas, mas eles se abrem, a gente entra, e como a sala é pequena, no que a gente se desloca para olhar uma escultura ou outra, ele fica se abrindo como se a gente tivesse parado muito perto da porta da farmácia, sabe assim? Aquela coisa de ficar abrindo e fechando o tempo todo. E não vai me surpreender se tiver, se requerer uma manutenção em seguida, e lá em São Miguel das Missões, isso não se deve dar de forma muito simples. Ah, sim, aqui as próximas imagens eu escolhi para a gente comparar a situação dessa instalação elétrica à vista, aqui é quando ela ainda não era assim, e depois a situação atual é com os eletrodutos, esses pretos que eles estão passando, eles têm uma presença muito marcante, junto da parede, embaixo da cobertura, junto da parede da casa deseladora, então aqui é a situação anterior e agora a nova situação, porque antes os fios estavam camuflados na própria cobertura, e requerendo, obviamente, manutenção com muito problema, essa instalação elétrica. E agora se optou por essa solução à amostra, apesar de que eu fiquei com a impressão de que o posicionamento desse eletroduto tenha sido pensado para quando a gente se afastar um pouco do museu, ele coincidir ou ser escondido pelo Beral, não sei se isso é uma coincidência ou foi uma escolha dele liberar. O forro de madeira das salas foi refeito segundo aspecto anterior e os expositores recuperados. O acervo, aos poucos, foi retornando para a sua antiga localização e o museu foi reaberto ao público em 29 de setembro de 2017. Aí tem uma outra coisa importante, que não está destacada no texto, mas que eu gostaria de mostrar, que é a restauração dos capitéis, alguns deles estavam muito, muito deteriorados e foram removidos e trazidos para Porto Alegre para serem restaurados. Mas a diferença que mais chama a atenção é a seguinte, em função da necessidade de regularização da geometria do telhado, que os planos não se encontravam muito bem e foi feita toda uma regeometrização, será que a gente pode dizer assim, do telhado, que redundou no aumento do ponto do telhado. Então, a cumeira agora é mais alta. E aí que o peristilo, as colunas mais os capitéis, não alcançavam mais o telhado. E ele subiu e precisou ter essa, desculpe o termo, mas essa gambiarra, esse elemento adaptativo aqui, para que agora o pilar seguisse alcançando o telhado. Só que, como a gente vê aqui, existe esse outro elemento que contraventa o telhado nessa estrutura e ele era encaixado no capitel, naquele dente que a gente está vendo ali, que servia justamente como encaixe para esse elemento transversal. Isso agora perdeu a função, porque esse encaixe acontece em um nível mais acima e a solução que foi adotada foi a de criar uma espécie de rolinha, que nem eu vou mostrar para vocês. Então, essa é a situação anterior, com o telhado diretamente apoiado sobre o capitel e esse elemento transversal encaixado nele. E agora tudo isso acontece um pouquinho mais acima e tem uma espécie de um tampão, de uma rolha aqui para disfarçar o buraco que teria sobrado. Bem, esse recente caso de intervenção restitutiva em patrimônio moderno e seja importante discussão. Diante dos efeitos de uma catástrofe, a persistência de uma arquitetura com status de patrimônio, com antiga aparência e nova materialidade, é indicativo de resiliência ou de falsificação? Desde a primeira metade do século XX, mesmo sem efeito de lei, as cartas patrimoniais recomendam sobre os princípios a serem adotados na salvaguarda do patrimônio arquitetônico urbanístico. No que diz respeito a intervenções indispensáveis, os mais difundidos são os da clara distinção e da reversibilidade, apresentados na Carta de Veneza, de 1964. Só décadas mais tarde, na Carta de Burra, encontra-se menção à reconstrução como um caminho viável. Antes dela, reconstruir era procedimento a ser maximamente evitado e não era considerado recurso possível no campo do restauro. O dossiê com relatórios de obra, que me foi facultado justamente pelo escritório do IFA local lá, refere-se à intervenção no Museu das Missões como restauro. No entanto, como explica a primeira redação da Carta de Burra, a restauração não admitiria a modificação da substância de um bem. No caso, ora em exame, a maior parte da materialidade do museu é nova, tratar-se-ia, portanto, de reconstrução. A escolha por se classificar, ou se nomear, restauro, uma operação notadamente de reconstrução, talvez decorra da intenção de afastá-la do rótulo da falsificação. Reconstruções costumam ser consideradas falsamente antigas e falsamente novas. Tanto no campo das artes quanto no da produção de bens, o falso anda lado a lado com a intenção de ganar, com a perda de exclusividade, com a depreciação do valor do original e com a perda da excelência. Esses três primeiros fatores, no entanto, não deveriam importar ao campo da arquicultura disciplinar arquitetônica, pois o julgamento da intenção de enganar pertence à moral e à religião, enquanto os valores de originalidade e exclusividade estão relacionados a interesses comerciais. Em arquitetura, a demonização do falso só faria sentido se essa condição implicasse prejuízo da qualidade. Entretanto, mesmo quando a intervenção parte da premissa da reconstrução à imagem e semelhança de uma condição anterior, as diferenças na materialidade e na aparência são praticamente inescapáveis. Apesar da clara intenção de manutenção da aparência do museu, as diferenças são flagrantes, seja no que diz respeito às decorrências formais de novas escolhas técnico-construtivas, como no caso das esquadrias, seja em função do aspecto de novo em folha, sem a pátina do tempo, evidenciado pela cobertura muito mais regular e homogênea que a anterior. E as próximas fotos comprovam isso. Então, a situação anterior, a gente... Na situação anterior, a gente viu um diálogo maior entre a cobertura do museu, entre a irregularidade da cobertura do museu e as ruínas, e agora a gente tem essa cobertura tinindo de nova do lado em contraste com as ruínas. Então, uma situação que era de harmonia passou a ser de contraste. Não que no contraste também não possa existir harmonia, mas aí é outro debate, né? Portanto, em arquitetura, temer ser ludibriado pela reconstrução é supervalorizar o resultado da operação, já que as diferenças entre as duas versões de um mesmo projeto são geralmente evidentes. Além disso, no caso em questão, quanto mais distinta uma solução de projeto for de sua equivalente antiga, menor é o grau de excelência de seu resultado. As novas esquadrinhas metálicas são um flagrante exemplo disso. Talvez fosse melhor ser enganado por um falso museu antigo do que ser desapontado por sua imperfeita nova versão. Entretanto, apesar das críticas possíveis à operação, dada a condição emergencial e considerados o contexto remoto e a carência de recursos humanos no escritório local do IPHAN, o resultado final é um mal menor. Então, toda a crítica que se fizer a essa operação tem que levar em conta que São Miguel das Missões está a quase 500 quilômetros de Porto Alegre, uma cidade muito pequena, e pelo menos quando eu visitei lá no ano de 2019, contava com uma arquiteta no local. E recentemente o IFLA tinha feito concurso, pelo menos era a notícia que eu tinha, tinha feito concurso e abriu duas vagas aqui no estado, a primeira era em Porto Alegre e a segunda tinha os nomeados e iam abrindo mão da nomeação porque não queriam ir para tão longe assim, ficar morando tão longe. Então, existe ali a vida real que se impõe também. Note-se que as fragilidades apontadas para a operação aqui em exame devem ser a seus resultados e não a sua natureza. Pelo menos em termos de preservação da arquitetura moderna, os caminhos podem ser distintos e aí vai, evidentemente, a minha opinião, daqueles tradicionalmente trilhados. Afinal de contas, a gente tem que lembrar que esse tipo de operação que configura uma reconstrução ocorreu sob a supervisão do órgão máximo de salvaguarda de patrimônio no país em contexto tombado em âmbito mundial, protegido em âmbito mundial. É verdade que a comoção pós-catástrofe e o desejo de superação dos impactos psicológicos contribuem para a flexibilização dos princípios de conservação. Entretanto, a cultura disciplinar da arquitetura não deveria fundamentar-se em critérios morais, mas sim em decisões técnicas. O que eu quero dizer com isso? Esse vale para o que aconteceu depois da catástrofe poderia valer também em qualquer outra circunstância. Parece ser tempo de assumir que recuperar uma imagem antiga com novos materiais que tem a ver mais com resiliência que com falsificação e que reconstruir pode ser uma alternativa para a preservação do patrimônio, não apenas após fatalidades dramáticas, mas também em tempos de calmaria. Espero ter me comportado no tempo. Perfeitamente. Então, o Univaldo já está pronto e, de imediato, voltamos para a apresentação do Univaldo para que a gente possa finalizar até às 11 horas e depois a gente ainda tem um tempinho para perguntas, o que restar. Univaldo, então... Leandro, eu não estou conseguindo compartilhar, está bloqueado para mim, eu preciso que autorezem eu compartilhar a tela. E peço desculpas a todos. Eu tinha ido pegar água durante a apresentação anterior à minha, de Márcio e Ana, e tirei da tomada meu laptop e descarregou a bateria no meio da minha apresentação. E leva um tempinho para ligar, mas está tudo certo agora. O Univaldo não está como co-anfitrião, Abigail, não sei se vocês conseguem. Só um momentinho, porque como ele caiu... É porque ele entrou de novo. Isso, é. Deixa eu ver se eu mesmo consigo fazer isso. Acredito que não, é só o rosto. Eu já pedi o pessoal do apoio aqui. Deu, agora deu. Ela foi. Deu. Vou retomar de onde eu parei. Está aparecendo para vocês? Sim, só colocar em tela cheia. Então, eu pego dois exemplos de sítios patrimônio mundial registrados, reconhecidos pela Unesco, que correspondem a centros históricos ou cidades que foram absolutamente destruídas na Segunda Guerra Mundial e reconstruídas com abordagens muito distintas. O primeiro é Varsóvia, que é um caso que todo mundo conhece, destruída pelos alemães em 1944 e reconstruída nos 20 anos seguintes, inscrita em um dos primeiros sítios inscritos na lista do patrimônio mundial, já em 1980, e que é um exemplo, segundo os dois critérios da Convenção do Patrimônio Mundial, que justificam a inscrição, que justificam o seu valor universal excepcional. Ela é um elemento, um exemplo excepcional de reconstrução total de uma cidade que foi deliberadamente, inteiramente destruída e cuja reconstrução material, e eles destacam isso, encontra sua origem na força interior e na determinação da nação que permite a reconstrução do patrimônio em uma escala única na história mundial. Então, essa tradução da reconstrução material como a representação de uma força interior e determinação da nação. A própria reconstituição da identidade nacional está vinculada a essa reconstrução. Por outro lado, a cidade de Le Havre, no norte da França, ela é completamente destruída também na Segunda Guerra e ela vai ser reconstruída a partir de um plano e de projeto de Auguste Perret também pelos 20 anos seguintes. Ela é contemporânea à reconstrução de Varsóvia, só que é uma cidade nova. E a mesma Unesco vai registrar, em 2005, 25 anos depois de Varsóvia, justificar o valor universal excepcional, dizendo que, entre as diversas cidades reconstruídas, Le Havre é excepcional pela sua unidade e integridade associando um reflexo do padrão anterior da cidade e de suas estruturas históricas ainda existentes a novas ideias em matéria de urbanismo e de tecnologia da construção. Eu estive em Le Havre em 2017 para buscar essas estruturas históricas ainda existentes e elas praticamente não existem. Elas estão restritas a um pequeno bairro perto da área portuária que eu diria, estimando aqui, 10% da área da cidade. A cidade em si é uma cidade nova, formada por edifícios novos, uma cidade que adota uma estrutura moderna, ainda que com a linguagem não tão moderna. Enfim, é uma arquitetura de Augusto Perret. Quem conhece a arquitetura dele sabe do que estou me referindo. Então, a própria Unesco não tem muita coerência sobre esse tema, embora aí já foi dito por Ana Pellegrini a questão da Carta de Veneza e da Carta de Burra, que vai relativizar essa questão da reconstrução. Mas, nos últimos anos, tem sido um debate importante no mundo, promovido pelo Unesco e pelo Comus, a questão da reconstrução, principalmente em situações pós-conflito. Os conflitos nos Balcãs, com a destruição, por exemplo, da Ponte de Mostra, na Bósnia, os conflitos, principalmente, no Oriente Médio, a destruição de Timbuktu, no Mali, cujo responsável pela reconstrução é hoje o diretor de Patrimônio Cultural da Unesco. Tudo isso leva a um debate sobre os limites éticos da reconstrução de cidades históricas ou de monumentos históricos após conflitos. Então, para isso, o ICOMOS organizou, junto com outras instituições, um debate no Louvre-Villain, em janeiro de 2017, no qual a diretora-geral do ICOMOS, à época, Marie-Laure L'Avenir, dizia que aqueles que escreveram a Carta de Veneza não imaginavam a escala de destruição de cidades históricas que nós presenciamos hoje em dia e que a reconstrução hoje, em algumas situações, é, de fato, uma questão humanitária. Ela vai citar que 96% da população de uma cidade bósnia que foi destruída na Guerra dos Balcãs defendia que, antes mesmo da reconstrução das casas e do restabelecimento de instalações sanitárias e de água, que é o básico do básico, era preciso reconstruir as mesquitas e os edifícios históricos, porque a própria saúde mental da população, a própria noção de identidade da população, a própria autoestima da população estava vinculada à reconstrução desses símbolos, desses elementos importantes, o que se aproxima um pouco do debate sobre São Luís do Paraitinga e de outras discussões que já apareceram aqui. Entretanto, a gente precisa ver também o outro lado da moeda. Eu fiz um pós-doutorado em Paris sobre outro tema, a inserção de arquitetura contemporânea no Marré e em outras áreas históricas, mas aproveitei para assistir alguns eventos, assisti esse, do Louvre-Lan, e assisti uma palestra na Escola de Arquitetura, não lembro qual foi agora, na Escola de Arquitetura de Paris, em que o Laurent Bouvet, que é o presidente dessa Associação de Interesse Geral Reconstruamos Saint-Clu, apresentou a proposta de reconstruir um castelo, que foi residência de verão da família francesa, com jardins de Lenotre, os jardins se preservam, mas o castelo foi totalmente destruído, um edifício que teve importância enorme na história da França, vários acontecimentos históricos, mas que foi totalmente destruído no final do século XIX. Em 1870, ele foi parcialmente destruído por incêndio e 20 anos depois, aquilo que havia sobrevivido ao incêndio foi demolido. A situação hoje é essa na imagem de cima, que você tem os jardins, mas não tem praticamente nada, a não ser alguns elementos das fundações, do castelo. Embaixo, o render que mostra a proposta de reconstrução. E nessa palestra, o Laurent Bivet, ele apresentou as justificativas para reconstruir o castelo de Saint-Clu. Paris é a cidade mais visitada do mundo, o acesso a esse local é fácil e cômodo através do metrô, as fundações estão preservadas, o que representaria 25% dos custos da reconstrução, então seria uma reconstrução não tão cara, e seria criado um canteiro aberto à visitação pública, pago, que garantiria pelo menos 40% dos custos da reconstrução. E aí, quando abriu para as perguntas, eu perguntei a ele se havia alguma justificativa no campo da cultura ou do patrimônio cultural para essa reconstrução, ou se as justificativas eram tão somente do ponto de vista da exploração turística, que definitivamente, embora o governo brasileiro atual não entenda isso, o turismo não é a razão de ser do patrimônio, o turismo é um instrumento possível para o desenvolvimento socioeconômico a partir do patrimônio. Isso parece ser desconhecido atualmente em alguns setores do Brasil. E aí, eu entro num outro aspecto que eu gostaria também de abordar. Essas são duas exposições realizadas em Paris recentemente, a da esquerda, a Cite Eternel do Grand Palais, teve o presidente da França na abertura, foi um acontecimento, foi promovida pelo Unesco, a outra, a Cite Milenaire, ela foi realizada posteriormente, já em 2019, a primeira foi em 2017, e a segunda em 2019, no Instituto Mundo Árabe. Ambas se baseiam na reconstrução virtual através de modelos tridimensionais digitais para reconstruir, contar a história e reconstruir uma série de sítios destruídos pela guerra no Oriente Médio. Palmeira, por exemplo, aparece nas duas exposições, além delas, Babián, Mossul, e essas exposições foram um sucesso. Eu só consegui visitar do Grand Palais, eu estava fazendo meu pós-doc na época, porque nos últimos dias a fila era enorme, lotada, você ficava esbarrando nas pessoas, tenho até saudade disso na atualidade, que a gente não tem essa oportunidade, mas absolutamente um sucesso de público, essas exposições geraram catálogos, geraram vidas, geraram muitos debates, tem muito material na internet, embaixo a foto de uma dessas exposições e em cima uma dessas renderizações que mostra essa reconstrução. E aí um tema polêmico, desde que o Talibã destruiu o Buda de Bamián, o Buda de Bamián, exatamente, há alguns anos, que há todo um debate sobre a sua reconstrução. André Bruno falou sobre isso, o arquiteto italiano André Bruno falou sobre isso no Arco Memória, na palestra dele, na abertura do nosso último Arco Memória, em 2017, porque foi um ato de terrorismo e é um monumento absolutamente importante na história do Afeganistão. E aí, a esquerda é como ele era e a direita é o vazio que deixou. E aí, em 2015, dois milionários chineses promoveram, através de hologramas tridimensionais, a reconstrução de uma das estátuas de Buda destruídas pelos terroristas islâmicos em Bamián, ainda que de forma virtual e por apenas algumas horas, o Buda, de mais de 50 metros de altura, voltou a ocupar o nicho que, por mais de um milênio, o abrigara fisicamente. É uma ação absolutamente barata, custou 120 mil dólares, comparado com a reconstrução de qualquer coisa nessa escala, para além das questões éticas e teóricas, e que contou com a permissão da Unesco e das autoridades afegãs e que foi assistida presencialmente por mais de 150 pessoas, mas que, virtualmente, essa projeção tem sido reproduzida e pode ser vista por um número muito maior de pessoas. E aí, isso é o que está no artigo. Agora são alguns comentários do que aconteceu de quando nós mandamos o artigo para cá, porque o mundo, como todos sabemos, está de perna para o ar. Por um lado, a reconstrução de Notre Dame. Todo mundo acompanhou, Ana Carolina e Leandro mostraram no início algumas imagens, todos os arquistais importantes, ou vários deles, mostrando suas propostas para a reconstrução de Notre Dame. Massimiliano Fuxas, por exemplo, quer fazer um pináculo com cristal bacará. E vários escritórios e arquitetos pouco conhecidos tentando se aproveitar desse acontecimento para ganhar alguma projeção, estão propondo piscina na cobertura, bosque vegetal, floresta de bambu, mamusca russa, uma cobertura de vitral que modificaria completamente a leitura do espaço da catedral. Enfim, várias viagens, mas aconteceu o que todo mundo conhece minimamente a cultura da restauração francesa, sabia que aconteceria, que é a agulha e o trecho da cobertura destruídos devem ser reconstruídos ali da antiga, ou seja, comera e dovera exatamente do mesmo modo. E é interessante que isso ocupou todos os jornais franceses e de outros países nos últimos anos, aqui uma matéria do Le Figaro e aqui uma matéria do Liberation e aqui eu acho interessante que há um debate que o Liberation propõe, será preciso, será o caso de restaurar a catedral, é preciso restaurar a catedral ali da antiga de forma idêntica ao que era? A resposta é complexa. E aí eu acho interessante que o François Gauvin, que é inspetor-geral dos monumentos históricos, que é um dos cargos mais importantes na administração do patrimônio francesa, no que seria o IPHAN da França, ele vai dizer que a importância simbólica fará com que nós reconstruamos de forma muito fidel, bastante fiel, o aspecto geral desse edifício. E aí ele vai fazer um comentário geral que é bastante curioso e que é sintomático desse pensamento francês sobre a reconstrução. A frente é um grande sinistro e existem duas categorias de edifícios, explica ele. Primeiro vem o caso que acabou de acontecer a destruição. Nesse caso, o público quer apagar a cicatriz, então nós vamos reconstruir imediatamente. E para Notre Dame é evidentemente aquilo que precisa ser feito. Em geral, nós escolhemos uma forma, se escolhe uma forma de mimetismo com o existente. E ele vai citar o caso do parlamento da Bretanha e Rennes, que incendiou em 94 e foi reconstruído com a aparência do século XVII. E ele vai dizer que o segundo caso é quando o sinistro, o incêndio no caso, aconteceu há muito tempo e aí o edifício não foi conhecido além de como ruínas, ele só foi conhecido na condição de ruína. Nesse caso, sim, a arquitetura contemporânea será aceita. Esse é o pensamento francês. A arquitetura contemporânea é muito aceita, mais até do que em outros países europeus, como Itália, Espanha e Portugal, nos contextos históricos. Basta pensar na pirâmide do Louvre, basta pensar no Carredar de Nîmes, de Norman Foster, basta pensar no Pompidou, basta pensar no projeto do Sanaá, que está sendo feito para o La Samaritaine, na Rie de Rivoli, que está sendo construído nesse momento. Ou a Canopée des Halles, que foi reconstruída agora também por um outro arquiteto francês. Entretanto, não na reconstrução. A reconstrução é feita quando ela é consequência de um incêndio, a destruição é consequência de um sinistro, ela é feita a Lida Antica, e ele vai dizer que só em casos como o Heistach, que havia sido destruído na Segunda Guerra e foi reconstruído recentemente, nos anos 90, é que se justifica a utilização da arquitetura contemporânea, porque não há mais a memória do lugar, é o que ele diz. E, para concluir, não podemos deixar de falar do Museu Nacional, que é um tema que vinha me interessando, e depois que enviei o meu resumo, o meu texto expandido, o meu resumo expandido, que consta do site e dos anais, eu fui indicado pelo IAB para participar da comissão assessora da Unesco, que ajudou a escolher o projeto. Eu tive a oportunidade de me debruçar por dois meses com a série de colegas sobre as 11 propostas submetidas de excepcionais arquitetos brasileiros submetidas para o novo Museu Nacional, para a reconstrução do Museu Nacional, e cujo resultado foi divulgado recentemente, vencido por um escritório de São Paulo, o do Pablo Hereno e do Eduardo Ferroni, que é o responsável também pela reconstrução, pela requalificação, a reconstrução, a requalificação e a ampliação de um outro museu importante, que é o Museu Paulista, o Museu de Ipiranga, em São Paulo. Então, esse é o estado dele quando começou a se construir a sua decobertura, a estrutura de consolidação, e fotos do interior absolutamente devastado. É preciso saber que, por ser ocupado pelo museu há muito tempo, o palácio já estava bastante alterado, em vários espaços e por vários outros motivos, e que, com o incêndio, se perdeu, por exemplo, no reboco, e não existem revestimentos praticamente mais internamente nas paredes. Existem muito poucos trechos de revestimentos que se resguardaram e foram preservados. Esse é o projeto vencedor, meu objetivo não é analisá-lo, mas é analisar a polêmica. Eu quero chamar a atenção de que a maior parte das propostas apresentadas nessa licitação promovida pelo Unesco, elas previam a preservação da ação do incêndio no edifício como a marca de uma etapa importante da história do edifício que não pode ser apagada. Então, esse caráter, essa ferida, ela faz parte desses projetos. A maior parte desses projetos incorpora essas feridas e não propõe, por exemplo, nem sequer rebocar todas as paredes e pintá-las, muito menos restaurar pinturas perdidas. E aí, o diretor-geral do INEPAC, que é o órgão estadual de patrimônio do Rio, começa, junto com outras pessoas, um movimento dizendo que o Brasil não quer que o prédio do Palácio Imperial da Quinta da Boa Vista Museu Nacional se transforme numa versão do Nois Miozinho de Berlim ou da Pinapoteca de São Paulo. Queremos o nosso prédio reconstruído tal como era, devolva a dignidade e a identidade da majestosa construção, uma das mais emblemáticas de todo o continente. E entra no ar uma petição popular para defender essa reconstrução literal. E ele vai citar outros exemplos, o caso da Catedral do Cristo Salvador na Rússia, que foi destruída, dinamitada pela União Soviética em 1933 e reconstruída no ano 2000. Ele não cita a Frauncliffe de Dresden, que é um caso muito mais conhecido. Aqui está uma tentativa de vincular essa reconstrução à demolição provocada pelos comunistas. A vigência do comunismo destruiu a Catedral do Cristo Salvador. Então, fica a dica à Unesco que monumentos importantes e de valor arquitetônico, artístico, histórico, principalmente afetivo, sejam reconstruídos na sua totalidade, como o Senado francês determinou que fosse feito no caso de Notre Dame. E aí, algo que Ana Peregrini já apresentou no início, os comentários. Reconstrução já, absurdo, não precisamos de mais o Parque das Ruínas, uma verdadeira aberração e não ao lixo comunista que quer destruir nossa história ainda mais. ou seja, a reconstrução é um misto, essa ânsia pela reconstrução do Museu Nacional é uma mistura de desconhecimento de que muito do que eles querem que seja reconstruído já não existia mais, ou seja, de desconhecimento, digamos assim, técnico-científico, com um certo saudosismo, mas está vinculado também a uma dimensão ideológica em várias dessas manifestações, especialmente no momento em que o diretor-geral do NEPAC está defendendo isso e o superintendente do IFAN no Rio é um monarquista que entende que o Passo Imperial não deveria jamais voltar a ser museu e deveria ser restaurado como memória da monarquia do Palácio Imperial no Brasil. O próprio príncipe deputado acaba também de fazer uma manifestação nos últimos dias contra o projeto do Museu Nacional. E os comentários mostram essa ignorância, vou dizer, não é que o projeto seja de mau gosto, me parece coisa de quem está com preguiça de fazer a restauração, como pensamos, como se não existisse um pensamento crítico, teórico que fundamentasse a preservação das diversas acontecimentos relevantes na história do edifício e fosse contra essa reconstrução literal. Então, para concluir, quais são os limites da reconstrução? A reconstrução deve ser aceita em que contextos ou circunstâncias, em qualquer circunstância, mesmo quando a edificação já desapareceu há mais de 150 anos, como no castelo de Saint-Clau, em Paris, mesmo quando o único propósito da reconstrução é a exploração comercial e turística e não há qualquer justificativa no campo do patrimônio ou da cultura, como é o caso novamente de Saint-Clau, ou somente quando for uma demanda da população local traumatizada por um conflito ou um sinistro, como é o caso de Notre-Dame, como é o caso de São Luís do Paraitinga, como foi o caso de Varsóvia. E aí, uma outra questão é qual o papel que a reconstrução virtual pode cumprir nos casos em que a reconstrução física não seja defensável ou viável. Ela custa menos e ela permite que mais pessoas acessem, porque ela pode ser reproduzida virtualmente, mas ela, evidentemente, não é a reconstrução. E isso é bom também, isso não é só ruim. Isso é bom também porque você preserva a autenticidade material, mas você consegue reproduzir virtualmente a configuração original. Imagino que eu tenha estourado o tempo, então eu fico por aqui, peço desculpas mais uma vez pela interrupção e caso eu tenha estourado o tempo. Obrigado. Obrigado, Nivaldo. A gente está sujeito a essas interrupções nesse nosso modo novo de vida aqui, que espero acabe logo. A gente ganhou mais um tempinho aqui para poder encaminhar as perguntas até às 11h30. Então, de novo, muito obrigado a todos os nossos colegas que participaram, que apresentaram. O Baeta já tinha nos sinalizado que precisava sair agora às 11h por conta de um compromisso particular, mas a gente vai encaminhar as perguntas, então conforme elas foram... Polé, você viu que ele disse que quer falar uma coisinha antes de sair? Ah, desculpa, não acompanhei, eu estava falando. Obrigado. Baeta? Não, é rapidinho. Não, é uma questão para jogar a polêmica para vocês depois debaterem em cima disso também, tem a ver com as perguntas e tal. Eu achei muito interessante a mesa, parabéns a todos, todos os trabalhos foram muito instigantes. e uma coisa que me deixou satisfeito é que raras vezes a pessoa, quem apresentou, colocou a reconstrução no parâmetro, no campo da restauração. A Pelegrini, inclusive, no texto dela, ela coloca que o museu lá das missões foi reconstruído e não restaurado. O que eu concordo, não sei se eu concordo que ele não tenha sido restaurado, mas eu acho que reconstrução e restauração são coisas completamente diferentes que devem habitar patamares diversos. Hoje em dia, tem diversas possibilidades de atuar frente ao patrimônio para além da restauração, entre eles, a reconstrução, que eu acho que algumas vezes é pertinente. Quando aquele patrimônio que se perdeu, que teve um grande sinistro, que é uma comoção absoluta, que não é o caso daquilo que eu e Claudinho mostramos, aquilo que é uma comoção e a população exige a sua reconstrução, e os valores essenciais, principais daquele patrimônio que tem não são históricos e artísticos, são valores de memória, como foi colocado em diversas apresentações, em diversos trabalhos, acho que a reconstrução é pertinente, mas não entenda que aquilo sequer é arquitetura, aquilo simulaca uma maquete um para um do que foi. Para mim, nem chega ao patamar nem à digna condição de arquitetura, porque, ao meu ver, a restauração pressupõe um resgate e uma unidade artística de um determinado objeto arquitetônico ou urbano ou pictórico, escultórico, que você ainda consegue apreendê-lo como essa obra de arte, mas que está fragmentada. A reconstrução parte de um objeto totalmente desfacelado, que não tem mais unidade alguma. Por mais que um especialista perceba que essa reconstrução é uma coisa recente, pode enganar um leigo, que é um falso histórico, mas, o pior, é um falso estético, porque ela não segue criatividade, não segue intuição e não segue os padrões do seu tempo. É pertinente? Se a população de São Luís Paletino exige a reconstrução da igreja, reconstrói, mas aquilo não é restauração, sequer é arquitetura, aquilo é maquete um para um, a meu ver. Então, acho importante, no meu juízo, tirar completamente a reconstrução do patamar e do campo da restauração. São coisas completamente diversas. E aí eu pego a questão das teorias modernas da restauração, que estariam todas de acordo com isso, com exceção, talvez, da teoria da hipermanutenção, da repristinação do Paulo Marconi e companhia, mas as outras todas, Carbonara, Desi Bardesc e companhia, certamente estariam de acordo com esse princípio. Reconstrução não é restauração. Agora, pode ser pertinente? Pode ser, pode ser, mas se os valores essenciais daquele monumento são históricos e artísticos, ela não funciona. Na autridão, no meu juízo, refazer a cobertura à abóbora que caiu e a agulha é absurdo. Eu acho que tem soluções interessantes que mantenham a condição daquele objeto como uma plena obra de arte que recupera essa unidade plena. Estão colocando só para gerar essa polêmica de necessidade de retirar a reconstrução do patamar da restauração, como a maioria das pessoas aqui fizeram. E eu me despeço, infelizmente, eu quebrei o joelho, o médico só pode me atender de manhã, só daí uma semana e a situação está difícil. Mas aí depois eu vejo a gravação das respostas. A bomba está correndo, é isso? É, exatamente. Tchau, gente. Ô, Rodrigo, tu que sabe, hein? Tu vai sair fora e nós vamos ficar falando mal de ti, né? Com toda certeza. Eu não quero ouvir. Eu não quero ouvir. Tchau. Depois eu vejo. Uma recuperação aí. Obrigado, velho. Tchau, tchau. Tchau, baiê. Tá bom o revê-lo. Tchau, tchau, linda. Aí fica com você agora. Ixi, danou-se. Bom, gente, a primeira pergunta justamente é para a Cláudia, né? Tu já está com ela aí, né, Cláudia? Eu tive um problema também, caí, né, e acabei perdendo todo o chat, mas a Ana está me ajudando a recuperar as perguntas aqui. Eu vou ler rapidamente, daí em seguida tu podes responder o comentário, né? Então, a pergunta é do Pedro Palazzo, né? Para a Cláudia, o conceito de consciência da ruptura supõe que a ruptura seja uma realidade imanente à passagem do tempo e não uma construção crítica da historiografia? Como conciliar essa interpretação com a tendência atual para problematizar a periodização histórica e, portanto, a própria realidade das supostas rupturas? Pois é, já começo com pergunta cabeluda, né? Não sei se eu vou conseguir responder, esclarecer, enfim, acho que me faltam conhecimentos filosóficos ou mesmo da historiografia, mas, de toda forma, o que eu fico pensando e quando eu coloco essa questão da ruptura, na verdade, é um pouco essa consciência que é essencialmente ocidental do tempo como alguma coisa que é linear, que não é mais cíclico, que não é mais, né? Que rompe com a tradição da temporalidade daquelas sociedades tradicionais. E a nossa noção de patrimônio, ela está totalmente ancorada nesse modelo de pensamento temporal ocidental. É claro que isso é questionado, né? Acho que a conferência de Nara foi justamente o embate entre essas visões de mundo, entre essas visões e essas diversas possibilidades. E aí não é julgamento do certo e do errado, mas é o reconhecimento de uma realidade tal qual ela se deu, né? Nós, aqui no Brasil, estamos dentro dessa construção do pensamento sobre os bens culturais, sobre o processo de patrimonialização, vinculados com essa mentalidade desse tempo que é judaico-cristão, que é ocidental, que é fundado nessa noção de que o meu tempo presente não é uma revivência, uma continuidade com relação àquela tradição construtiva que se transformou, que foi rompida, né? Então, é a partir disso que eu coloco e reforço essa noção. Agora, é claro que ela não é uma coisa absoluta, né? Assim, nesse sentido de que ela parte do processo de que ela tem que estar de acordo com o ambiente social que constrói e aceita ou não essa visão de mundo. Até o momento, da forma como nós temos conduzido, né? socialmente falando, essa questão do patrimônio, nós reforçamos sempre essa noção de que a nossa ideia de patrimônio está vinculada com a ideia de ruptura no sentido de que o tempo não é linear. Essa questão da reconstrução que o Baeta colocou como fora do campo da restauração é pelo simples motivo que o tempo não volta atrás. Uma vez que pegou fogo, uma vez que se arruinou, se arruinou de uma vez para todas. Aquilo não se repete, né? Não dá para a gente voltar no tempo e achar que a gente vai simplesmente anular aquele processo histórico, aquele acontecimento histórico. Porque uma vez ele dado, ele está dado para sempre, né? E ele não volta atrás. Posso botar uma... Vou botar uma leia na fogueira, mas a própria restauração não parte desse desejo? Não é motivada por esse desejo de voltar no tempo? Não entendo dessa forma. porque, pelo menos assim, lexicamente, a gente até poderia dizer, né? Isso, tipo, restaurar, né? Aí é que está, na verdade. A própria coisa do re já parece que a gente está em busca de um estado ideal que geralmente é anterior, né? O estado completo que pode não ter existido nunca num dado momento. Isso no século XIX fazia sentido. depois, no século XX, não mais, né? Enfim, pelo menos dentro da minha visão, daquilo que eu entendo. Ana, por favor, coloque. Mesmo porque em qual momento, né? O restauro. Não necessariamente o primeiro momento. Existem vários momentos da história que merecem ser considerados. Por isso, até a passagem do tempo, as camadas históricas. Então, essa é uma discussão de ruptura, né? Que eu acho que é importante. A significação temporal de tudo isso. É, se a gente pensar nessa questão, né? Da história, por exemplo, de um monumento como Notre Dame, que foi citado em inúmeras apresentações aqui, né? Quanto tempo de história ela tem, né? A historicidade dela é que deve ser compreendida na intervenção, né? E a carta de... O Medu já é um completamento, né? Sim, sim. Nivaldo está querendo aí, sim. Vamos lá. Eu só queria lembrar que um tema pouco discutido, mas eu, sendo baiano e tendo trabalhado no IPHAN, não posso deixar de comentar, porque eu tenho colegas na UFBA que pesquisam isso, Márcia Santana, Fábio Delano, que trabalham com isso há muito tempo, é que existem culturas, a gente fala sempre dos japoneses, da reconstrução do templo, etc., que a cada não sei quantos anos se reconstrói, e que o templo não é visto como linear, mas circular, e que aquele templo reconstruído equivale ao mesmo templo, porque o que importa é o ofício, é o processo, é a prática, mas a gente tem isso aqui com os terreiros de candomblé, os terreiros de candomblé que são tombados, hoje já são oito ou nove terreiros tombados no Brasil, quase todos aqui entre Salvador e Cachoeira, tem um no Maranhão também, acho que todos os outros aqui na Bahia, quando cai um barracão ou cai uma casa de santo, cai um galho de uma árvore, uma chuva, é uma arquitetura vernacular que não se diferencia muito da produção das favelas, do ponto de vista arquitetônico, mas que tem um sagrado que está ali, tem um axé que está sentado naquele lugar, as casas de santo, só quem pode acessá-las são os filhos do orixá daquela casa, então não é qualquer operário que pode ir lá refazer, então ali as limitações do que pode ser feito do meu recorte não são as mesmas que nós lidamos na restauração de uma igreja, de um palácio, de um sobrado, ou de um edifício de Niemeyer, são outras ideias, são outras noções da matéria, da importância da matéria, ali o valor está ligado à espacialidade, à presença da natureza, ali o valor está ligado a ser suporte de uma manifestação cultural extremamente potente e importante para a cultura brasileira, mas não a qualidade arquitetônica, então já houve situações de um barracão cair num desses terreiros e ser reconstruído em vez de tesoura de madeira, se fez com tesoura metálica que dura mais, não tem problema nenhum, a mãe de santo jogou os búzios, os orixás autorizaram, e dentro da lógica de compreensão daquela cultura, desta cultura, aquilo foi considerado como uma reconstrução aceitável, não é uma reconstrução, é uma restauração nesse sentido, eu nem concordo com o Baeta que reconstrução não é restauração, vou aproveitar que ele não está, Baeta é meu amigo, eu falo isso também na frente dele, mas vou aproveitar que ele não está para dizer que está parecendo Lúcio Costa quando aceitava o tombamento do ecletismo, mas no livro de tombo de história, não me venha botar no livro de tombo de belas artes, não, que eu não aceito, é a mesma coisa, tá bom, a reconstrução mas não é restauração, eu não acho isso, eu acho que a casa de casa é uma questão muito mais complexa. Nem a arquitetura mais, ele falou que era. Isso aí eu discordo que o babilhão de Barcelona, gente, de Mismo do Moro, Não é arquitetura. Não é mais. Nem Plutão. Plutão deixou de ser planeta, Anivaldo. Então, vou parar por aqui para a gente... Só queria retomar, eu concordo com a Cláudia na questão da temporalidade, eu tenho uma discussão que eu gosto muito de fazer com os alunos, que é uma provocação, na verdade, que é tratar, pensar o patrimônio e pensar principalmente a preservação, não é tratar do passado, mas sim do futuro, da construção do futuro e de que futuro é esse que a gente deseja. Então, nesse sentido, concordo com a Cláudia que a temporalidade não necessariamente é um desejo de retorno ao passado. Então, acho que é uma provocação boa para... Eu acho que é uma construção, né? E aí, no sentido de... Eu estava pensando muito em várias apresentações, essa questão, por exemplo, da recuperação, da questão da reparação, que está colocada em muitas dessas condições do trauma. Existem muitas formas de reparação. O próprio Segundo Pós-Guerra, que foi, de certa forma, um grande marco nessa história das reconstruções ou não, do Vera Comera ou de outra forma, apresentou várias soluções. Se a gente lembrar a catedral lá de Coventry, que você deixa ali a ruína como aquele parque, como aquela praça pública e você constrói a nova catedral. Aquela sociedade, aquele grupo social se sentiu plenamente reparado dentro de uma nova forma. Quer dizer, a reconstrução do Vera Comera não é a única possibilidade, mesmo nesse sentido de recuperar uma imagem, uma unidade, um simbolismo, uma relação de memória e de identidade. Até porque, se a gente lembrar do Hobsbawm, todos esses conceitos de identidade são construções, são construções no sentido social da palavra. As memórias são inventadas também. Ana? Eu queria, não é bem, emendada na tua fala, mas até me lembrando um pouquinho mais do que o Nivaldo estava falando antes do jogar búzios, porque aqui a gente tem umas, eu às vezes faço uma brincadeira com os alunos quando a coisa está meio desorganizada assim no layout. Digo, escuta, mas tu jogou uns búzios aí e viu mais ou menos onde é que... Então, uma coisa que a gente pode atribuir assim a uma anedota, tipo, como é que as coisas, o acaso determinou, mas eu não sabia que os búzios de fato poderiam decidir sobre o rumo da arquitetura e eu não estou debochando, estou falando, estou fazendo essa observação, mas no seguinte sentido, de que os búzios aí no caos que tu contou decidiram se dava para reconstruir de outro jeito ou não. E me parece que esse tema da reconstrução, ele sempre é atravessado atravessado por coisas que transcendem a arquitetura, assim. Então, se é trágico o suficiente, dá para reconstruir. Se as pessoas sofreram muito, dá para reconstruir. Se os orixás autorizaram, pode reconstruir. Assim é o assado. então, sempre me parece, não é que sempre, mas muitas vezes está associado ou a uma remissão de uma desgraça, assim, de uma reparação, que é uma palavra que a gente falou várias vezes, ou ao sagrado que interveio em algum âmbito, assim, em algum grau. Quando me parece que, ou seja, parece que tu tem que sempre ter uma desculpa ou tu tem que ter uma justificativa bem convincente para lançar a mão dessa modalidade de projeto. E não entendo muito bem por que essas coisas pesam tanto e simplesmente não se admite como uma possibilidade não só diante da desgraça, não só diante do sagrado, do invisível, mas é uma coisa, é uma, é uma possibilidade técnica, né? É uma possibilidade dentre essas tantas. Claro que não é a única, né? A gente não tem uma só, mas a gente pode, às vezes, manter a ruína, às vezes, reconstruir, às vezes, dependendo da situação e eu não acho que necessariamente tenha que vir com uma justificativa moral. Tipo, meus alunos, quando me dizem, vai, olha, eu não vim na aula porque eu tive, fiquei doente, com febre, não sei quanto. Tipo, não importa, eu não, não me cabe, como professora, fazer juízo moral, né? Da razão pela qual o aluno não veio, ele não veio, ele pode não vir X dias. E aí, se ele estava fazendo uma festa ou no cemitério lá, fazendo um velório, para mim, é indiferente, né? Não, 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 eu não sou juíza moral da conduta do aluno, não é esse meu papel como professora, muito menos como arquiteta, eu acho que deveria ser. Desculpa, Nivaldo, tu quer falar de novo. Eu discordo, Ana, porque nós não restauramos para nós, esse é um discurso que parece que as restaurações e as decisões da restauração são feitas baseadas, exclusivamente num conhecimento técnico ou mesmo teórico. Eu defendo que a gente restaura para a sociedade, a gente restaura para que as relações simbólicas que existem, afetivas e de vários tipos, que existem entre um objeto qualquer e a sociedade ou algum grupo social ou grupos sociais para que elas se mantenham vivas, para que elas sejam fortalecidas até. Esse é um motivo que me leva a, como arquiteto, defender que os edifícios tombados não sejam mumificados e possam receber arquitetura contemporânea, porque senão você não consegue atualizá-los às demandas contemporâneas. Mas é o mesmo motivo que me leva a entender que a decisão sobre a restauração, ainda que nós tenhamos um papel fundamental em fazê-la, como arquitetos, que temos conhecimento especializado sobre isso, ela pressupõe o fortalecimento, a restauração dessas relações. Então, eu não acho que sejam desculpas ou justificativas, eu acho que elas são a razão de ser da intervenção. Eu não posso fazer uma... Vou dar o exemplo de São Luís do Paraitinga. Quando se discutiu, os órgãos de preservação disseram que iam fazer uma igreja nova, acho que foi o Condefat. Imediatamente, a prefeita mandou uma carta ao arcebispo de Piracicaba, sei lá de onde, dizendo que não aceitava, a população não aceitaria aquilo, que a população exigia a reconstrução. Então, me parece inaceitável que qualquer arquiteto da capital do estado de São Paulo, de um órgão de preservação que mal pisa lá, porque é longe pra cacete, possa ir lá e dizer, não, vocês querem reconstruir, mas a carta não sei qual e a teoria não sei qual... Então, não é que tu discorda, tu concorda. Não, eu discordo. Comigo? Eu acho que não é justiça. Não, eu discordo, não é desculpa. Você disse que a gente fica, a gente pode reconstruir quando quiser, sem precisar de desculpas, se eu entendi direito o que você colocou. Eu não acho que... Não, eu estou dizendo... Não, o que eu quis dizer é que tu não precisa necessariamente fundamentar uma decisão por uma reconstrução baseado só ou exclusivamente em critérios que levem em consideração o sofrimento, catástrofe, etc. É isso que eu quis dizer. A população pode desejar independentemente de uma causa trágica. Mas, geralmente, a população só deseja quando tem uma causa trágica porque as mobiliza. Dificilmente isso não acontece desse modo. É um trauma, é um acidente, é uma guerra, é um incêndio. Agora, veja... Não, no pavilhão de Barcelona, não. Até porque existe o risco de cair naquilo que Nivaldo apresentou do castelo, que é simplesmente um motivo mercadológico e que não tem nada a ver com demandas do campo da cultura. Acho que o risco é muito... Esse limiar aí é perigoso. Só para responder aqui, Ana Carolina Pelegrini, Barcelona é uma reconstrução de arquitetos para arquitetos. Nós somos uma seita, os arquitetos, a gente adora aquele edifício, é o mais importante. do século XX, Barcelona se tornou naquele momento, virada dos anos 80 para os 90, capital mundial da arquitetura, um título que o Rio tem agora, que não existia na época, mas é isso que Barcelona se tornou naquele momento, com toda a preparação das Olimpíadas, e isso está inserido dentro desse bojo. É uma coisa temática muito específica, mas de modo geral, assim como o Sprint no voo em Bolonha foi uma jogada de marketing, aquilo ali não tem nenhuma relação com as situações muito específicas. O risco da reconstrução normalizada, tornada vulgar, banal, corriqueira, é da gente simplesmente não preservar mais nada, porque reconstruir é sempre mais barato. Eu não tenho dúvida que é restaurar um edifício do tamanho do Castelo de Berlim e reconstruí-lo. Reconstruído é muito mais barato, vai durar muito mais, é de concreto, tem calefação, tudo funcionando perfeitamente no Rio, muito melhor. Então, a gente deixa as coisas cair, a gente já deixa fazer, já não tem manutenção, imagine se a gente torna lícita a reconstrução. A lei é óbvia da autenticidade material, que eu não preciso nem colocar aqui, porque foi colocado por todo mundo, Ana de Torvo colocou isso e outras pessoas colocaram isso com muita claridade. Desculpem se eu me exaltei, mas é porque esse tema é uma parte importante. Eu queria... Desculpa, o Márcio está aqui a comentar, a sala vai ser encerrada daqui a um minuto. Eu só queria comentar, aproveitar o gancho, porque a próxima pergunta era justamente para nós que entra nessa questão e que a questão do vínculo da população, do desejo da população pela reconstrução, ela acontece quando existe o vínculo, quando não existe o vínculo, o vínculo é fundamental e que vai ser determinante, foi interessante que o Nivaldo citou justamente o artigo de onde a gente tirou essa ideia da situação consolidada, a situação traumática, que é esse artigo da Sibir, Camindon, e que coloca essas duas questões. Então, esse vínculo não pode ser desprezado. E que, no caso de Berlim, no caso de Caraitinha, isso foi fundamental, no caso de Berlim, a reconstrução do Nóis Museu ou a reconstrução do castelo foram situações muito diferentes e do Nóis Museu tinha piquete da ala ultraconservadora da população todo dia na porta da obra exigindo que o museu fosse reconstruído como era antes. Então, a gente também precisa tomar cuidado com esses momentos como no caso do Museu Nacional está suscitando agora. Porque aqueles caras lá, aqueles arquitetos que querem restaurar como eu quero. Achei ótima a fala. Restauração como eu entendo. O pessoal está sugerindo que o pessoal que quiser tem, parece, uma sala separada de cafezinho, se o pessoal quiser se encontrar lá para continuar. Infelizmente, o cafezinho presencial, que é normalmente a parte até mais divertida, não vai acontecer. Mas eu queria ainda só me desculpar, mas eu acredito que todos devem ter acompanhado e os temas foram tocados, mas a Diana e a Paula tinham feito perguntas ali, mas era uma para o Márcio, para a Ana e outra para o Nivaldo, mas eu acredito que no geral a gente acabou tocando nos assuntos e não queria perder a oportunidade só de agradecer a todos para que a gente possa encerrar aqui a sessão. Me desculpem de novo por estar fazendo o encerramento, a gente queria continuar com certeza aqui a conversa, mas parece que há essa possibilidade da outra sala ali do cafezinho antes que a gente simplesmente apague a tela e a gente não consiga se despedir. Então, muito obrigado a todos os colegas, foi um prazer, os que eu não conhecia, foi um prazer conhecê-los, um prazer rever os colegas de novo. Foi ótimo. Obrigada a todos. a todos.